O que é o anexo 2? Ressalto novamente que o senhor renuncia a essa oportunidade de permanência em silêncio, portanto tem o dever de dizer a verdade e não cumprindo com esse dever o senhor eventualmente será penalizado com a rescisão do acordo de colaboração premiada e como pena o Estado poderá usar todas as informações aqui prestadas pelo senhor sem a prestação da contrapartida eventualmente a ser oferecida. O senhor tem ciência? Sim, sim. O senhor está na companhia da sua advogada, que acompanha a defesa técnica e foi constituída com poderes específicos para a participação na celebração desse eventual acordo de colaboração premiada. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Em relação ao anexo 2, começarei pelas linhas gerais. Como que começou a sua relação com o Rony e como ela se desenvolveu durante os anos? Eu conheço o Rony há mais de 30 anos. Se não for isso, é próxima nisso. Eu já conheci a esposa dele, a Elaine, desde criança, a pré-adolescência, 12 anos de idade. Tudo começou quando ele começou a namorar e depois ele teve um problema com meu pai, um desentendimento e tal. Mas no final acabaram ficando amigos e eu passei a ficar amigo dele. Em suma, ele era a polícia militar. Eu estava entrando para a polícia militar na época, mas nunca trabalhamos juntos na mesma unidade. Chegamos a frequentar mesmo. Só uma vez, quando eu levei aradido, deixou de ser aradido, voltou para a polícia militar. E eu, na época, estava no grupamento aéreo, fui transferido para o batalhão de choque, mas nunca trabalhando na mesma equipe. Só nos encontrando quando ele estava em operação, quando ele estava ali da polícia civil e eu com a minha equipe da polícia militar, que às vezes eu dava algum apoio do meio na minha área de atuação quando ele fazia alguma operação naquele local. Perfeito. E essa é a sua parte mais profissional com o Rony. Em relação à sua família, ele possui algum vínculo mais próximo? O senhor tem uma relação, tinha, pelo menos naquela oportunidade, uma relação de afeto com a família dele, etc? O Rony, ele é padrinho de consideração do meu filho Patrick. O Patrick gosta muito dele, ele faz a vontade do Patrick. Então, a nossa relação é nesse sentido. Eu sou de família, né? Eu sou amigo da família dele e eu minha família. O Patrick chegou a viajar com ele? Chegou a viajar com ele para os Estados Unidos. O senhor foi expulso da PM quando? Em 23, se não me engano, 23 de dezembro de 2015. No diário oficial, no diário da polícia militar, foi no dia seguinte. Foi por conta da guilhotina, né? É, por conta da operação de guilhotina. A partir desse período, o senhor, qual que era a sua fonte de renda? A partir daí, a minha fonte de renda foi fazendo alguns serviços financeiros de segurança. Eu já trabalhei no laboratório de parte do árvore, já trabalhei no domenio para trazer roupa como segurança da empresa. Já trabalhei em motorista de aplicativo, já... e no final eu estava trabalhando agora com... em escopio de carga. No início, eu trabalhei na Toplog, que ia fazer a escopio da Casa Bahia e do Ponto Frio em Ilajar e da Casa Bahia em Santa Cruz da Serra. E na época do crime, eu já trabalhava em outra empresa de escopio, na... na outra transportadora, no caso. Na... já de lor. Nesse período, o senhor teve alguma dificuldade financeira? Sim, tive dificuldade financeira logo no início, é... perdi minha renda, que era acesso, eu fiquei somente com... com esses bico que eu fazia e na época o que me ajudou com o Rony me ajudou muito e de mexer ele me ajudava, me deu pra fazer uma compra, ou... sempre que podia ele me ajudava. Quando a gente se encontrava, quando a gente se encontrava em algum momento, algumas vezes ele me ajudava financeiramente, por conta dessa relação pessoal que vocês construíram aí durante esses 30 anos. Verdade. Às vezes ele me emprestava, eu pagava ele parceladamente também, conforme ele ia fazendo o serviço, muitas vezes também eu também abria a mão de alguma coisa ou outra, não precisa alguém pagar isso daí. E assim, sempre a nossa amizade foi baseada nisso daí, independente do dinheiro, mas a gente tinha uma relação de... como se fosse irmão. Ele tinha uma boa situação financeira, Rony? Tinha, tinha uma boa situação financeira. O senhor sabe qual que era a origem do recurso dele? Ele sempre falou a respeito do... dos quiosques dele, que tem uma fatela de manguinho, mas eu nunca vi. Isso aí ele sempre falou. Agora, eu sei da situação dele a respeito do... que ele tinha uma sociedade, uma pessoa numa... um gatonete. Isso dava uma renda pra ele mensal e máquinas caçaniques, isso aí também tem ciência que ele tinha uma renda de máquinas caçaniques. Quem que era a sociedade na internet? Exato, a gente era com o Maxwell, ali na área de Rocha Miranda, e no caso ali a parte do Rony era mais pra dentro da comunidade do Jorge Turco ali, e todo o asfalto, todas as ruas ali, algumas favelas aí embaixo ali, algumas comunidades, é do Maxwell, mas a maior parte é do Maxwell, e só uma parte que era do... A partir disso, ele... os senhores tinham uma relação de confiança lastreada nesses 30 anos juntos, e o senhor, não que virou dependente econômico dele, mas ele lhe emprestava muito dinheiro de forma reiterada? É, sempre que podia, eu estava com ele, ele sempre me ajudou, e às vezes até mesmo eu procurava ele pedindo uma ajuda e ele sempre me ajudou. Então, o senhor tinha uma relação tanto quanto dependente do Rony? Não, eu digo dependente, mas eu tinha uma dívida de gratidão por ele, por tudo que ele fez por mim, assim, eu sempre tive gratidão, porque ele me ajudou no momento mais difícil da minha vida, foi ele uma das pessoas que me ajudou, mas foi ele. Foi a exclusão do PM? Foi depois da exclusão do PM. Sim, agora em relação ao fato em si, quando que foi a primeira situação que o senhor recebeu, ou constatou, ou teve, ou deduziu, foi a primeira situação vinculada em si à execução da vereadora e do motorista de ar? A primeira situação foi reforçada ao carro, né, porque, é, aí eu vou descrever a situação do veículo. Sim, pode. É, a primeira vez que eu fiquei sabendo do veículo em si, foi quando eu fui na casa dele uma vez, com o meu carro, né, porque eu tinha um Porsche velho, tava com problema de bateria, e eu vi na varanda dele uma bateria. E nessa ocasião eu pedi em questão da bateria do veículo, pra até retornar pra casa, pra pagar, mas emprestou a bateria, e algum dia depois ele cobrou essa bateria, eu devolvi-la, já consegui comprar uma nova, e eu chegar lá e me informou que teria um carro, um outro, um, vamos dizer, um carro, não era bom o carro, não sei se foi nada, ou cortado, roubado, não sei, mas não, era um carro de procedência do de dose, e essa bateria seria pra esse carro, porque eles já tinham tido um outro carro, ele já tinha tido outro carro, e esse carro foi recuperado pela polícia militar por, é, local mal estacionado, é, pneu vazio, é, surgiu lá no veículo, a polícia militar passou, verificou que o carro não tava em boas condições, e rebocou o veículo. Então ele conseguiu esse tipo de carro, e a primeira coisa que ele fez foi botar a bateria nesse carro aí, pra não ficar passando o... Bom, isso foi aproximadamente quando? Alguns meses, é, em torno de agosto de 2017. Agosto de 2017, aproximadamente. Aproximadamente. É, em relação à bateria, e a esse eventual carro que o senhor, é, imputa aí como sendo um carro de procedência duvidosa. O senhor inferiu isso, que era um carro de procedência duvidosa, ou pelas palavras dele, é, o senhor conseguiu perceber, ou ele lhe falou? Pelas palavras, pelo jeito, pelo jargão, seria um carrinho, um carrinho ruim, carrinho ruim é, é carro de procedência duvidosa, um carro roubado, não é, é, bugamente conhecido como cabra, é, essa foi a situação. E ele tinha, essa, ele tinha, ele usava reiteradamente carros dessa, dessa natureza? Ele não, não usava, é, inclusive, a palavra certa não é usar reiterada, mas, é, eventualmente, ele possuía um carro desse tipo. Não foi a primeira vez? Não foi a primeira vez, não foi a primeira vez. Mas, não era uma coisa, todo dia tinha um carro diferente, não era nesse sentido. Era que, eventualmente, ele tinha, assim, um carro ruim, nessas condições. Em relação a essa recuperação realizada pela polícia militar, o senhor falou que, como o carro estava em uma situação, ali, degradante, a polícia militar estranhou e fez a retirada do veículo do local onde ele estava. Primeiro, é, como se deu essa retirada, o senhor sabe por que que se deu a retirada e o senhor sabe onde que estava esse veículo? Olha só, é, pelo que ele falou, é que a, por favor, o senhor falou aí, a situação negativa antes do veículo, chamou a atenção da polícia militar, a polícia militar conferiu o veículo, acredito que não, pela placa, a placa deu, deve ter dado o mesmo veículo, porque, é, segundo o veículo, nada, foi, no caso, por um, pelo chassi, e, justamente, isso chamou a atenção, o carro estava em mal, as condições de uso, pneu vazio e tal, aí a polícia militar recuperou o carro. E o senhor não sabe em qual local que foi realizada essa recuperação? É, ele me falava, me falou que o carro, é, ficava entre Barra da Tijuca e Rocha Miranda. Aí, depois de sair, ele sabia que tinha um outro veículo, e foi o caso que ele ia usar essa bateria, seria para usar um outro veículo, que conseguiu um outro veículo, e essa bateria ia ser usada nele. O senhor soube para onde esse carro foi destinado? Ele, destinado a ser... Onde a polícia militar mandou? Ah, o senhor está falando do carro... Isso, do que foi rebocado. Não sei dizer. Não sabe? Não sei dizer. Não sei dizer, nem o modelo, nem o local que foi. Entre Barra e Rocha Miranda, você quer dizer que, ou ficar na Barra, ou ficar em Rocha Miranda? Isso, justamente, eu estava na Barra de Rocha Miranda. Aí, depois, eu fiquei sabendo que esse novo veículo passou a ficar mais na Barra da Tijuca, e sempre sendo trocado de lugar, para não dar uma margem novamente para ser... Qual o novo veículo? Claro, o veículo? Isso, qual esse novo veículo? É um robô de prata. E é a primeira vez que eu ouvi. Então, a partir da recuperação desse veículo que o senhor não sabe identificar pela Polícia Militar, o Rony pegou esse cobalt de prata para servir como seu novo clone, seu novo dublê. Correto? Correto. Então, essa recuperação pela Polícia Militar se deu, aproximadamente, ali em agosto, julho de 2017, o senhor acredita? No setembro. É nesse período aí. É nesse período, no meio do ano. E a partir de setembro, ele já estava com o cobalt em mãos, correto? É. Tá, prossiga, ok? Essas coisas, eu sei que eu estaria com esse carro. Quando você viu o carro pela primeira vez, o cobalt de prata? Eu vi a primeira vez, quando eu estava indo para o Quebra-Mar, era uma tarde. Quando eu estava chegando, para procurar, não tinha lugar para estacionar no Quebra-Mar. Eu procurei, antes, ter um quiosque ali na vida do PP. Estava procurando uma vaga, aí eu vi, antes de estacionar, eu vi o Suell sentado, o Maxwell sentado nesse cubo de prata. E o Rony, em pé, conversando com ele. Aí eu consegui uma vaga ali. Aí eu fui até ele. Aí o Rony já estava se despedindo dele. Aí foi que o Rony comentou comigo que era um carrinho, era o tal carro que estava sendo usado no trabalho. Nesse período ele falou trabalho? Trabalho. Trabalho, o senhor remeteu a quê? O que o senhor deduziu disso aí? Que eles iam usar esse carro para quê? Para uma campana, diversas coisas. Uma coisa que ficou silícita. Na época, eu não sabia o que se tratava. Então, essa foi a primeira oportunidade que o senhor viu o veículo. O senhor viu o veículo em quais outras ocasiões? O senhor sabe destacar. Numa outra, a segunda vez que eu vim no veículo foi quando eu já estava, eu já estava no Calamar. E o Rony comentou que com o Suell, que é para ele não deixar o carro no mesmo lugar, para não acontecer a mesma coisa. Aí ele falou, troca o carro de lugar. Aí eu fiquei sabendo que o carro estava ali na Praia dos Amores. Aí, de imediato, o Suell saiu e foi lá trocar o carro de lugar. Mas eu ouvi onde era, eu só sei que era ali, porque ele falou que era ali e o Suell estava andando. Então, o Suell é o cara que tinha incumbência de fazer a troca de local desse veículo. Correto, até porque o Rony não pode dirigir por causa da perna dele, ele só se for carro automático. Então, a chave ficava com uma pessoa para ele trocar o carro de lugar ali na Barra da Tijuca. Não sei se ele ia para a Rocha Miranda, mas ali, naquele local, eu sei que ele trocava ali do estacionamento de um lugar, de um lugar para o estacionamento para o outro. Tem dois locais ali para estacionar ali na Praia dos Amores, aí ele tirava de um local para o outro. Como se fosse algum hóspede, alguém que frequentasse aquele local ali, para não ficar o carro parado, nas mesmas condições que aconteceu com o carro anterior. Sim. A partir disso, isso foi aproximadamente em setembro, já outubro de 2017. Depois disso aí, eu não vi mais o carro. Eu só fiquei saindo, depois desse carro, uma conversa que nós tivemos no ano novo. Era virado de 17 para 18, e no dia do crime. Então, detalha como foi essa conversa aí no dia 31, por favor. No dia 31, nós passamos nossa família junto com a Zé. Em um exato momento, na casa dele, na Barra da Tijuca, no condomínio. Nós tínhamos bebido bastante, aí em tom de desabafo, ele comentou comigo, estava chateado, que ele estava no trabalho já há algum tempo, já há algum... E teve a oportunidade de um alvo, que seria uma mulher, ele estava com esse trabalho, ele, o Suel, e o Macalé. Eles estavam nessa época aí, já há um tempo, campanando esse alvo, e teve uma oportunidade de chegar a ter esse alvo, um dia, na área do Estácio. E na hora que foi para acontecer o fato, o crime, no caso, seria uma execução, o piloto do carro foi o Maxwell, o atirador na frente seria o Rony, e o banco de trás seria o Odinilson Macalé. O Rony achou que houve um refugio. O carro deu um problema, ele pediu para emparelhar, era um táxi, essa pessoa, essa mulher, estava indo em um táxi, e tinha uma oportunidade, só que na hora que ele mandou emparelhar, o carro deu um problema. E no caso, o Rony desabafou comigo, dizendo que eu não acreditava que teve problema, que foi, e é do, refugou, o Maxwell refugou no momento que iria. E a função dele era, do Maxwell era dirigir, do Rony seria o atirador, e do Maxwell seria a contenção do local em si. Ele teria que descer do carro, sustentar, Macalé, ele teria que sustentar... Espera aí, esclarece de novo. Quem estava no motorista, quem estava no motorista... No motorista seria o Maxwell, o Suell. No banco do Carona, o Rony, uma entregadora dele, a Rony T5. E no banco de trás, na contenção, seria o Edmilson Macalé, que fazia a contenção com uma K47. Foi nessa a situação que ele passou. Nesse dia, no ano novo, que desabafou. Então, pelo menos esses três, desde esse último trimestre de 2017, já estavam fazendo esse monitoramento do alvo. Até o final do ano, estavam fazendo monitoramento do alvo. O senhor sabe como eles estavam fazendo o monitoramento do alvo? Se era pesquisa? Quem fazia? Não, não sei. Não sei. Eu sei que era o doutor Marias do Tijuca. É, entendeu? Eu vi essas alícias. Isso aí você chegou até a falar. Mas, não sei dizer o que é possível. O senhor, pulando um pouco aqui na cronologia, mas eu já retornarei. Ficou evidenciado, sobretudo no inquérito da Polícia Civil, que no mês de fevereiro, em alguns dias do mês de fevereiro, recordo assim, de cabeça, pelo menos dia 1º, dia 7, dia 14 de fevereiro, tiveram algumas campanas na região da Tijuca, em tese em relação ao... Esses locais, o senhor teve ciência também? Que teve campana? Quem participou dessa campana? Ou se esses lugares eram praticamente os mesmos daqueles que a campana desse último trimestre de 2017? O que aconteceu? Eu não sabia no dia do interrogatório na BH. Eu não sabia. Eu só liguei as fotos do local, das gatas, na audiência de instrução, que foi quando o inspetor da Polícia Civil, da BHC, ele falou das datas e mostrou um carro nas localidades justamente ali próximo da Tijuca, em alguns locais, onde o Rondi já tinha comentado que estaria fazendo lá nesse levantamento aí desse alvo. Mas foi só na audiência de instrução que eu tive a certeza de que era aquele local. Retornando para essa tentativa frustrada em razão do refugio, suposto refugio do Maxwell, o senhor só sabe que foi na região da Estácio, o senhor tem alguma indicação de algum local específico, se o alvo estava se destinando para algum evento, para algum local? Não, não, ele só falou que nesse dia em si teve a facilidade porque ela estaria num táxi na área do Estácio ali e seria o local mais propício para cometer um crime. Mas, eu já tinha falado que a área da Tijuca a gente não disse, então eu chego à conclusão de que é a mesma linha para o próximo Tijuca. Tanto que no dia do crime, ela passou também pelo menos no bairro, né? Alguém vai ter algum questionamento? Ela vai dar uma relação de vigilância, etc. Então, eu vou passar para o... para o dia da execução. Pode me narrar aí qual foi a sua rotina no dia 14 de março de 2018, por favor? Só uma coisa, antes de passar para isso. Entre o ano novo e o dia da execução, ocorreu alguma outra coisa relacionada a esse fato? Mariel, alguma conversa, alguma coisa, algum encontro com o Maxwell? Do ano novo até março, falando aí de dois meses e meio, né? Não, depois ele tinha alguns encontros com muita pessoa, com muita pessoa que falaram posteriormente, mas encontros casuais, apareceu também um celular que eu achei estranho aquele celular aparecer para ele como um celular de... Ele costumava andar com um celular de última geração e ele tinha um celular feio, mas era um smartphone. E o Rony não fala em telefone, só vigila. Aí, eu perguntei, ele falou que alguma pessoa tinha conhecido para ele. Só voltando um pouquinho na vigilância, além do Lessa e do Maxwell, o senhor tem conhecimento de mais alguém que tenha participado? Vigilância, o Dilson, o Macalha, ele sempre teve presente. Também, os três. Inclusive, foi através do Dilson que ele trouxe, chegou, trouxe, vamos dizer, esse trabalho para eles, essa missão para eles, foi através do Macalha que chegou até o Rony. Uma última pergunta em relação a isso também. Na verdade, era... A gente pode chamar de vigilância, pelo que o senhor está narrando, quero que o senhor confirme ou não, uma vigilância ou uma janela de oportunidade. Correto. É uma vigilância buscando uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade apareceu porque eles sempre estavam preparados para pronto emprego, só que nessa oportunidade houve um refumo. Inclusive, o senhor narrou que ele estava nitidamente chateado. Justamente, porque eu perdi uma oportunidade. Eu perdi uma oportunidade que as outras vezes não teve uma oportunidade tão clara como dessa vez. Seria somente o carro e o carro deles. E essas pessoas que o senhor narrou, contadentemente Maxwell, Macalha, eles tinham ciência disso? Do álbum, no caso, do trabalho? Do álbum, trabalho, e da janela de oportunidade? Sim, sim. Sim, e eles estavam injustamente na missão. Tanto que, um estava com a literatura em tecido sempre, e outro com a função era, com a K47, com a função de fazer sempre a contenção do local. Teria um outro porquê se não fosse por isso. Antes de entrar na execução, pelo que eu depreendi aqui dos seus anexos, parece que o senhor não tem tantas informações assim sobre eventual planejamento, mas não vou me furtar de perguntar. Bem, doutor, em relação à arma do crime, o senhor sabe a origem? Sim, de onde ela veio? Eu sei o que foi passado por ele. Essa arma, ele adquiriu, segundo ele, quando eu estou passando, segundo ele, ele me passou, de que houve um incêndio no Batalhão de Operações Especiais, no Paiol, no Batalhão de Operações Especiais, e essa arma foi extraviada. Essas e outras armas foram extraviadas, nesse incêndio aí, e essa arma ficou com uma pessoa, que eu não sei quem é, essa pessoa conseguiu fazer a manutenção dela e vendeu para ele. Então, ele tinha essa arma aí, ele conseguiu essa arma, porque ele já trabalhou no Batalhão de Operações Especiais, e o que aconteceu? Essa arma, ele já usou em serviço. Então, a numeração, a gente, a pessoa, quando é policial, está acostumada a trabalhar sempre com a mesma arma, mas, às vezes, é costume, a pessoa vê, ó, eu quero, afinal, o número 75, já sabe que é aquela arma que sempre vai dar problema, então, ele já tinha, tipo, um carinho pelaquela arma que ele usava sempre, quando ele estava em uma operação, no Batalhão de Operações Especiais, ele conseguiu essa arma e ele reformou ela todinha, deixou ela... O senhor sabe quem, quando foi esse incêndio? O senhor sabe? Não sei, mas tem muitos anos, muitos anos. O senhor... Pode falar. Você tem, mais ou menos, ideia de quando ele adquiriu a arma dessa pessoa? Ah, foi... Antes disso tudo aí, desse fato tudo aí, ele já tinha, ele falou, assim, feliz que tinha conseguido a arma... Então, você lembra, mais ou menos, o mundo ali pelo menos? Não, o Odak, sim, não, mas, pois, antes desse levantamento aí, eu seria até... chutar a data ficar difícil. Mas, do ano, você acha que você não conseguiria precisar? Não tenho como, não sei, pode ter sido um ano antes. Mais de cinco anos antes? Não, não chega a cinco anos antes. Não tem expertise, né? Pode ter sido um ano, nem dois anos. Um ano antes do... já tinha conseguido... O senhor sabe quem foi que vendeu a arma? Não sei, não sei. Não sabe se era policial, se não era? Não sei. Possivelmente policial, porque essa arma foi extraviada do batalhão de operações especiais, então, alguém que tinha acesso à arma, somente quem era do... na época, eu nem sei se realmente houve esse incêndio, ele me passou que houve. Já ouvi o ato que houve incêndio, mas eu não sei quando é, quando foi, não sei nem se eu já estava na França Militar, mas ele me passou por essa situação. Munição, o ZZ-18, da Polícia Federal, o senhor sabe como tiver acesso? Não sei, não sei. Nunca falou sobre esse assunto da munição. A munição, infelizmente, não sabe como pode ter conseguido? Não. Ele tinha algum amigo policial federal? Amigo policial federal? Que o saiba... Ele deve ter, sim, deve ter até hoje, mas eu não me lembro de alguém relacionado para passar. Eu lembro da época que ele teve uma amizade com um rapaz que foi preso, Maués, Barroano, nessa época, ele era um amigo, mas tem muitos e muitos anos, não é uma coisa recente. Ele tem muita amizade que eu não conheço. Voltando à questão do carro, eu tenho algum episódio no qual o Rony demonstrou alguma preocupação com relação a umas imagens que poderiam ter captado. Sim, depois do fato, do crime, ele ficou preocupado porque aonde ele parava, a localidade onde ele parava, debaixo do viaduto, ali, no sítio do Parque do Parque do Amor, ele teve outros lugares para estacionar, e ali tem uma pousada, e essa pousada poderia ter captado a imagem dele. Isso é o que foi o último crime, porque foi divulgado amplamente na previsão que o carro passou por ali. então, fazendo um retrocesso das imagens, poderia chegar na imagem dele, do Macalé e do Suel entrando no veículo ali debaixo da Praça do Amor, nessas campanas que eles estavam fazendo. Ela tinha essa preocupação, sim. E depois, num outro local, depois do crime, ele ficou preocupado também no local onde foi, que eu embarquei no veículo, onde já vi o carro. Ele também ficou preocupado com aquele local ali, das imagens daquele local. Mas, principalmente, da Praia dos Amores em si, desse episódio em si, ficou porque ele teria as imagens detrativas dos dois. Pronto, perfeito. Eu vou avançar então na execução, depois eu faço algumas outras perguntas sobre o planejamento. Me dizem, então, como foi a cronologia dos fatos no dia 14 de março de 2018, por favor. No dia 14 de março, eu estava de serviço na Casa Bahia, em Santa Cruz da Serra, fazendo acompanhamento, não é uma escolta, acompanhando que era só uma pessoa só para o meu veículo particular, na meu louro. Vim de Santa Cruz da Serra com três caminhões. Depois, eu sustento todos os dados dos motoristas, tem localização, GPS, tudo que tem como confirmar. Em suma, eu vim descendo com os três caminhões, teria que fazer a área de Madureira e Rocha Miranda. Acompanhei os caminhões até a entrada do Madureira Shopping, dois caminhões ficavam dentro do Madureira Shopping, o outro foi fazendo porta a porta na área de Rocha Miranda, enquanto os dois ficavam estacionando lá dentro. Também funcionando, acompanhando porta a porta a entrega de elétrico doméstico. Por volta do meio-dia, recebi uma chamada pelo aplicativo do confit do Rony Lessa, perguntando onde eu estava, estava em casa, enfim, se eu estava de folga, por onde eu estava. Eu falei que estava trabalhando, ele perguntou que horas eu saía, eu falei que, ó, eu estou com esse caminhão aqui, mandei até uma foto para ele, para ele perguntar que eu ativou o confit, para mostrar que eu estava em um viaduto de Rocha Miranda, em frente ao V&M Recreativo Rocha Miranda, vencido viaduto vindo da estátua do Sapir. Aí mandei para ele, ó, para ele ver realmente que eu estava ali, não estava em casa, eu falei, estou aqui, estou trabalhando, não sei que horas eu vou sair. Aí ele falou, será que ia ter umas 17 horas, umas 19 horas? Não, ele falou 17 horas. Você está liberado? Aí eu, tem esse caminhão, tem o outro lá, acabou que um caminhão, os caminhões que eu terei que fazer acompanhamento de madureira, ficaram muito chato na madureira, me descensou, então acabou o serviço duas horas da tarde, acabou de entregar ali, acabou, mas aí eu perguntei, como é o problema? Mas é para quem que é? Ele vai dirigir para mim. Aí eu perguntei, mas qual foi? O que que é? Aí eu recebi uma imagem do atípico de confit, quem conhece, sabe que tem que deslocar o dedo, correr o dedo pela tela, então fica tipo uma tarde acompanhando a imagem, então não dá para ver a imagem em si, a total, ela vai, conforme vai passando, o dedo, ela vai correndo, e depois automaticamente ela se destrói, eu não estava como eu estava ali, parado ali, meio que dirijo, dirijo atento, eu só vi a imagem de várias pessoas e várias mulheres reunidas, aí eu falei, não é eu, daí eu fui, só rapidamente, essa imagem era de mulheres negras, todas elas, lembra disso? Brancas, negras? É, tinha misturado, tinha cabelos assim, louro, tipo aqueles penteados afro, várias mulheres assim, não deu para ver o que era, depois eu fiquei sabendo até o que que era, mas na hora eu vi tipo uma reunião, aí eu não entendi muito bem. Depois o senhor soube que era o que? Depois eu soube que era da Casa das Pretas, aquilo ali seria um, não sei se era um convite, um evento que teria no dia. Naquele momento o senhor não teve essa? Não, 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 e até porque se mostrasse, falasse do nome, do nome da pessoa, eu não ia reconhecer, porque na época eu não conhecia a senhora Marielle Franco, eu não conhecia ela. Deixa eu só retornar um pouquinho aqui, o senhor falou que vocês se comunicaram pelo Confid. Dois fatos, duas perguntas, na verdade. Por que pelo Confid e se o senhor tratava de assuntos específicos com o Rony pelo Confid e outros assuntos triviais por outro aplicativo de mensagem? Eu tratava assuntos triviais pelo WhatsApp, normal, mas quando era uma coisa muito assim, reservada, muito... aí eu tratava no Confid. Reservado de qual natureza? Poderia ser até uma traição, vamos dizer assim, uma coisa que poderia ativar a mulher, mas poderia ser alguma coisa relacionada, não sei, alguma... uma coisa que não fosse legal, uma coisa que se tratasse de uma ilegalidade, vamos dizer assim. Você explorava, então, a criptografia do aplicativo. Como que o senhor sabia que esse aplicativo era para essa natureza de conversas reservadas? Eu fiquei, porque eu recebi um convite de um dos conhecidos nossos, não sei se foi dele, não. Eu tenho certeza, eu acho que não foi dele. Mas, todos os nossos conhecidos já estavam usando isso aí. Então, era também, às vezes, até o meio, quando eu atendia a mão, eu chamava também no Confid porque fazia outro tipo de toque. mas, a gente já sabia que era uma mensagem criptografada, até porque se chegasse em casa e tivesse alguma coisa, a pessoa, a minha mulher vê ou a minha mulher vê, não veria nada porque se desfaz. Mas, se fosse alguma coisa também, se não fosse legal, também seria por ali. O senhor se recorda mais ou menos que horas que foi que o senhor recebeu essa mensagem no Confid? Então, em torno do meio-dia, para chamar, que ele me chamou, por volta da hora do almoço, assim, que logo em seguida eu saia às duas horas então, quer dizer, não demorou muito, eu acabei logo ali, deve ter sido meio dia em diante, eu saí duas horas, aí eu falei, estou ali descansado, aí ele falou assim, então, vai para casa e daqui a pouco eu vou te chamar no momento que for. Eu fui para casa, tomei, bom, almocei, fiquei aguardando, pronto, peguei um jogo lá do Flamengo e a Meleque na Libertadores, eu fiquei ali, se a minha esposa perguntou se ia sair, alguma coisa, eu falei que ia ver o jogo, não falei nada, queria me encontrar com o Bônico, alguma coisa nenhuma, se a minha esposa não sabe de nada, aí eu falei, ela me enfiou. Então, na sequência, ele me chamou e... Aproximadamente que horas? Mais quatro da tarde. Pelo confide? Pelo confide. Foi só o tempo. Vocês têm até, no caso, a gente tem a investigação, tem até o horário exato da entrada do condomínio, mas foi só até o tempo dele me chamar, já estava pronto, peguei a linha amarela, peguei a linha amarela, passei aí, pelo que eu estava... Não, peguei o horário de ouvir, cheguei na casa, peguei a Estoncena, Estoncena, Lucio Costa, e entrei na casa dele. Só nessa passagem pela linha amarela, o senhor pagou o pedágio? Paguei o pedágio. Eu tinha... Eu lembro que eu guardei até essa... Guardou o comprovante? Comprovante. Mas só que ele com o tempo some. O senhor foi com o Logan? Fui com o Renan Logan, o Renan Logan Prato. Renan Logan Prato. Aí eu passei e paguei, porque na época eu estava devendo o passo expresso, aí tentei botar até o pré-pago, mas não consegui, aí parei de parar. Aí eu paguei, passei, fui para casa dele, cheguei lá, por volta de cinco horas. Não cheguei no condomínio, anunciei a chegada, porque eu não sou, tem algumas pessoas que até têm liberdade de entrar no condomínio dele, mas eu não sou, não era essa pessoa. Ele estacionou o carro, ele informou, até na investigação tem, ele recebendo a chamada, autorizando a minha entrada. Quando eu cheguei na casa dele, o veículo dele, o veículo dele, já estava posicionado em frente, a estacionalista olhava em pé, de calça, achei estranho, porque ele me permuda para tudo quanto é lugar, e ele pegou e falou, vambora, deixe o teu carro ali e vambora. Aí eu entrei já no carro dele, botou a bolsa ali, nós saímos. Espera aí, ele estava com uma bolsa, então, quando o senhor encontrou ele, na área. Uma bolsa, que eu ia enviar em pé, do lado de fora, apontando para onde tinha que estacionar dentro da garagem dele, bota ali. Aí eu desci do carro, eu tinha colocado a bolsa no carro, já estava sumindo a direção, e eu entrei do lado. Saímos. A arma estava ali nessa bolsa. Depois, eu fiquei sabendo que estava ali, não falou nada ali, só pegou a bolsa. Próximo. Aí saímos. Não saí, chegou ali, uma portaria, morador não marca a entrada nem saída, só no caso de visitante. Saímos, entramos logo depois ali, aí eu não sei se eu tenho 200, eu não sei se eu tenho que ser, cresce numérica, acho que cresce a numérica. Então, moravam em 3.100, na Avenida. Depois de 3.200, tem uma entrada, que essa entrada vai até os fundos de um condomínio, que tem uma portaria ali, que leva até uma balsa, que essa balsa atravessa para a avenida da Namérica. Então, como estira próximo a esse portal ali, tem uma entrada para a esquerda, que é os fundos realmente do condomínio. então fica entre o condomínio e o... e essa entradinha da balsa. Estava parado ali o... 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 desculpa, o... 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 não parou, aí ele me orientou, falou assim, desliga, desliga o telefone. Eu lembro que, eu não sei se ele desligou ou se deixou ligado, ele falou, deixa o telefone aqui. Ele falou, eu não sei, eu não lembro se ele falou, desliga, mas ele falou, deixa aqui. aí, eu... Já que é onde? No console do carro dele, mas aí, como toque, essas coisas, pode acionar o alarme, eu não sei o que isso acontece. Eu, por mim, eu já botei uma moda avião e desliguei. E aí, eu não sei o que ele fez, se ele desligou, se ele só botou no mudo ou o que ele fez. Descemos do carro, o nosso telefone ficou ali, descemos, aí ele me deu a chave, eu assumi lá, a direção, ele botou a bolsa atrás. Esse é onde? Esse é o banco do Carona. O banco do passageiro na frente. Aí saímos, esse condomínio tem uma saída do outro lado, nós entrando ali na primeira direita, quer dizer, nós saímos na outra entrada, passando por dentro, tem um shoppingzinho ali, tem uma padaria e tal, aí saímos ali, acho que sai do lado até de um banco, se eu não me engano, o banco é à esquerda ali. Fizemos o retorno e fomos em direção, ele falou, em direção, em direção ao centro, vamos pegar o alto da Boa Vista. Aí, o Carona foi perguntando, mas qual é a situação? A situação é, aí ele falou que era a vereadora, a gente falou o nome, eu não sabia quem era, eu falei, mas o que é a situação? Não, ele falou, não, é pessoal, mas eu falei, mas tem um dinheiro, eu perguntei, tem um dinheiro nisso aí, é o que é? Ele falou, não, é pessoal. Aí, vamos seguindo, ele foi me orientando. Então, me fala só, em relação a esse caminho, como é que foi? aí ele foi me orientando, aí pegamos, vai em frente, passamos lá pelo quebra-mar ali, passamos baixo do viaduto, a linha das Américas estava um pouco engarrafada, aí pegamos aquele ponto de estrada do Itaiangá, seguimos autos da Boa Vista, subimos alto, passei até no radar, onde foi visto o carro, está sendo aqui errado, foi visto, subimos, descemos, pegamos ali a Doc Lobo, depois a, foi toda a vida, São Espenas, Doc Lobo, acho que foi isso aí o caminho, se não me engano, eu posso estar enganado, mas foi frente a toda a vida. Chegando lá na parte do, já do, ali do centro da cidade, ele foi me orientando, que ali eu não conheço bem, ele foi me orientando, que seria no antigo, ali do lado do antigo ICR, eu me lembro do antigo ICR, porque eu cheguei a pegar o antigo ICR, porque eu trabalhava, não é mais no mesmo lugar, mas eu não sabia chegar na rua, que ele falou, mas isso ele estava vendo o aplicativo, não, ele já sabia do local, porque ele falou que já tinha feito o local, pelo, não sei se foi o Google Maps, algum aplicativo nesse sentido, mas ele já tinha feito o levantamento do local, do local, qual local? do local da Casa das Pretas, ali, que eu fiquei sabendo que era a Casa das Pretas depois. Na rua do Desenvade. Ali é a rua do Desenvade, é, depois do Desenvade, do lado do ICR. Passamos, não tinha vaga, ele achou que estava até, um pouco atrasado, já estava crescendo. Mas, desculpe interromper, você fala, ele tinha feito o local pelo aplicativo, ele fez seguindo o aplicativo, ou ele fez de fato, ele foi até o local? Ele passou, pelo que eu entendi, ele fez de internet. De internet. De internet. Mas, me causou estranheza, porque, eu já sabia a posição, de tudo ali, no local. O que é? É, tipo, ó, para aqui dá para parar, ali tem uma câmera, tem uma câmera aqui atrás, tem, o local é aqui, e tal. Como se a pessoa já tivesse ido ali no local, porque só pela internet é uma coisa, e para a pessoa ir no local, era totalmente diferente. aí não tinha lugar, ele foi dar mais uma volta, aí ele achou até que já tinha extrapolado o horário, tinha passado da... Mas ele sabia, então, um horário pré-determinado. Sabia, porque ele tinha visto que era um local que teria reunião naquele horário, seria... Você sabe qual foi a origem dessa informação? Foi, eu acho que foi no Instagram. Instagram da vereadora. É, porque ele me mandou essa... A mesma, a mesma foto. Eu não sei se foi da vereadora ou da... Da casa das pretas. Da casa das pretas, mas que veio a imagem para mim do local, então, uma coisa leva a outra, né? Então, acredito que ele fez por Instagram. Ele falou que vocês tinham que chegar lá até que horas? Ele falou... Falou até aí, acho que 19, 19, não, é... 7 horas, dá 19 horas, né? Às 7 horas, ele ficou preocupado, não viu nada, não viu o movimento, mas não viu o guarda, porque eu acho que acabou, até o evento já era. Ele dá mais uma volta para a gente ver. Aí, deu mais uma volta, procura um lugar para estacionar, que não tinha. Com muito custo ali, paramos ali, onde tem as imagens aí, altamente divulgadas, onde nós estacionamos. Nesse instante, ele para ali, ele fala o seguinte, agora você vai precisar me ajudar. Aí, eu não entendi isso bem, aí ele pegou e começou a riar o banco. Aí o banco deixou totalmente na horizontal, para passar para trás, para partir do banco de trás. Isso que ele vai para trás, a perna dele fica... Não tem como ele levar a perna. Então, é isso que eu tinha que ajudar ele, conduzir a perna dele. Não tem aquela situação de ele se arrastar da esquerda para a direita. O carro balançou, porque ele saiu da frente para trás. Aquilo que foi feito pela perícia, não tem nada a ver. Ele parou, e ele é muito grande. Então, ele parou, ficou ali, mas tem um pretúnel ali, uma perna de um lado ou do outro, tem um trem de automóvel ali. E eu fui ajustando o banco. Nesse momento que eu já estou ajustando o banco, ele já... Porque eu olho para o retrovisor, ele já tinha colocado... O banco já estava colocando o casaco, tipo, se equipando, vamos dizer assim, se preparando, botou o casaco. Daqui a pouco, ele tira a... a... a entregadora, no caso, a arma do clínio, coloca o silenciador, e ele... Nesse momento, até não... É uma coisa assim, que eu não esperava, ele pegou um binóculo. Ele ficou com um binóculo, isso... O carro desligado, totalmente fechado, e a gente começou a ver uma movimentação ali do lado. A movimentação parecia ser uma pequena estica, um tráfico de drogas, então a gente ficou com medo de alguém bater no vírus. Aí ele falou, vamos ficar no silêncio. Só que ele foi abafando, abafando, e ele olhando, olhando, olhando. Aí teve uma hora que saiu uma senhora lá, que depois eu vi que era parecidíssima com a vítima. de cabelo e tal. Aí ele falou, acho que é ela. Aí depois, não, não, não é ela não. Então, quer dizer, sabia exatamente como é que era a pessoa perfil. Quer dizer, não era só o rosto, sabia identificar a pessoa. Eu não sabia quem era, não sabia distinguir uma da outra, nunca tinha visto. Aí, nesse momento, ele já... ele falou assim, cara, está abafado. Aí ele falou assim, então, liga só o arco, liga aí, se não tiver jeito, liga aí, porque eu falei, está me passando os vidros, vai chamar a atenção. Aí, liga o carro. Aí, nesse momento que ele liga o carro, o Cobalt tem um... mesmo não acionando a lanterna, ele, no momento que liga ele, o painel acende. No painel que acende, vê aquela luminosidade. Aí, quando eu percebi a luminosidade, ele fala, bota o seu para tampar essa claridade. Ele jogou uma touca para mim. E talabarte, né? Touca ninja. Aí, coloquei, eu tampei. Então, justamente aquela imagem que aparece na televisão, aquela iluminação ali, não é celular nenhum. Foi o painel que... Nem reflexo, era o painel. Era o painel que refletiu a luz para fora, realmente, e eu tampei com a touca. Então, só foi isso aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho. Você tem as características desse casaco que ele vestiu? Sim. Era um casaco preto com os detalhes vermelho e branco. Era de uma... Algum time estrangeiro, não sei, na terra, um tipo assim, um casaco. Não era... Parecia até muito assim um casaco das cores do Flamengo, mas não era. Era uma manga preta, só que tinha os detalhes vermelho e branco. Você já tinha visto ele com esse casaco? Não, nunca tinha visto esse casaco. Viu depois? Oi. Viu depois ou ele se desfez? Ele se desfez e falou pra mim que se desfez do casaco depois do fato. Tá. E só voltando um pouquinho também pra você já retomar o raciocínio. Em qual momento que você soube qual era o objetivo ali do Rony? Quando o senhor entrou dentro do carro, o senhor já sabia? Eu sabia, mas ele não falou com essas palavras de executar e tal, o senhor falou que era um trabalho, tinha uma permissão de dinheiro e tal, mas até então não estava sabendo exatamente o que era. Poderia ser sim uma execução sim, mas até então ele não falou com essas palavras. Mas no momento que passa pra trás, se equipa, coloca uma arma, bota silencioso, a MP5 são dois tipos de trava, já estravou, todos os tipos de trava foram tirados, são três tipos de trava. Eu já vi que era uma execução e o que acontece? Quando a senhora apareceu, ele falou assim, com essas palavras, estou pensando em pegar aqui mesmo. Pegar, a gente já sabe quem é de matar. Aí eu falei, eu vou fazer isso aqui com meio... Aqui mesmo na casa das prédios. ali, no caso, se ela aparecesse ali, seria feito ali naquele local ali. Eu falei, eu acho que não, ele falou, não, a gente também não vai fazer nenhuma loucura, não sei o que. Então, ele papo, aí apareceu, tinha o motorista, ela estava em pé ali, estava com o telefone na mão, e isso ele está no banco de trás, já com o telefone, verificando assim, como se diz, local, o local é para... O que é uma reforma a gente sair? Se dali, para a gente ver se teria algum obstáculo na frente de alteração da polícia, militar, nesse sentido. Eu não vi que ele digitou, não vi, eu sei se você botou no aplicativo o Google Maps, ele tinha falado o Google Maps, mas eu falei para ele, bota no Waze, que o Waze marca, que ele tinha, onde tem engarrafamento, ele não tem. O senhor não sabe qual o parâmetro ele usou, não sei. Essa pesquisa? Não sei. Mas essa pesquisa foi feita na... No celular, esse mesmo celular que eu vi, ele aparecendo no Cabra Mar, diferenciado dos outros, que depois ele me falou de que era. E esse celular e essa pesquisa foi realizada ali quando vocês estavam na Casa das Pretas? Isso, isso, aí, dali, na hora que o momento que ela saiu, ela saiu, ele falou, é ela. Aí, ela deu a volta, parece que está na televisão, só que ela fala com uma pessoa, ela está falando com uma pessoa com uma senhora, mas tinha uma pessoa também na porta, na porta da casa, desse sobrado. Aí, ela falou alguma coisa com a pessoa, eu achei que essa senhora estava se despedindo dela e iria embora, não, mas só que essa pessoa entrou no carro, quando entrou no carro, eu falei, e agora, essa senhora, achei que ia cortar a missão, fica tranquilo, que não vai pegar nela, não. ele falou, fica tranquilo, não vai pegar nela, Aí, nisso, ela entrou e o carro saiu. Nelson, só uma pergunta aqui para a gente. Correto. Alguma atitude do Rony, naquele momento, deu a entender que ele sabia, conhecia o motorista, ou o carro que ela embarcava, uma coisa simples, ele sugeriu alguma coisa, mas ele... Vocês sabiam que sabia qual era o carro dela? Não. Não. Ele não foi, o veículo não sabia. Ele não sabia, mas não falou. E não teve nenhuma atitude que sugerisse que ele sabia qual era o veículo? Não, não falou nada, não. Ele não falou nada, não. Ele desconfiou, porque o cara estava com o pé ali na porta, no celular, ele achou que era aquele veículo ali. Eu não posso afirmar. De repente, pode ter até falado, eu não lembro. Eu não vou falar uma coisa que eu realmente não lembro. Esse carro ali, isso ali, ele não me lembro dele ter falado isso, não. Dando continuidade, o veículo saiu e ele falou, eu fui atrás, ele vai, vai atrás. Só que ele foi, ele estava muito veloz, ele saiu logo e ele falou, mantém um pouco de distância. mas ele está tomando distância. Aí foi, eu fico, não houve nenhum, assim, no percurso, nada que parasse o veículo dela nem o nosso. Os sinais estavam, a rua estava tranquila, a rua meio de saia ali, de caneca, não sei, e estava tudo tranquilo, os sinais abertos e ele estava andando bem. E aí, teve um momento que um carro começou, apareceu até na televisão, que era um logo, mas eu tenho quase certeza que era um deck com rebaixado, com tido preto, muito preto mesmo, com as rodas pretas, e a gente achou que era carro de polícia e se acontecesse alguma coisa, poderia tomar tiro desse carro. Então, fomos indo, fomos indo, fomos indo, só que ele foi tomando distância. quando chegou ali perto do hospital da PM, ele tem uma viatura que fica no Morro de São Carlos, parada, e o sinal de pedestre. Mas antes disso, eu falei assim, ele está distanciando, vão perdendo de vida, fica tranquilo. Se não pegar aqui, ela vai, tem uma situação que ela para, que é um barzinho, eu não sei nem se ela bebia, não sei que ela para nesse bar para beber alguma coisa, e inclusive essa senhora, até ali já deu até medalha para essa senhora, ela recebeu uma moção, a dona do baile, a dona do baile, não sei se a dona do baile é a Pedernet, ela me mandou tirar dente, não sei, desse tipo, ele falou alguma coisa desse tipo. Então, já sabia nesse local também que eu não sabia. Ele falou, fica tranquilo que se não parar aqui, vai parar tudo. Então, quer dizer, não tinha jeito, ele ia fazer de jeito de outro. Aí, quando eu ia parar no sinal, o carro já tinha passado. Ele fala, tinha uma passagezinha, o velho, esse vecta parou, todo mundo parou, ele viu que era o sinal de pé 10, ele falou, não, avança aquele pé 10. No momento que a gente avança, que eu entro, primeira direita, ali naquele largo estácio, o carro estava parado, transversalmente, aguardando um veículo passar por ele, para ele poder entrar naquela rua, para atravessar ali o viaduto, aquele viaduto ali. o veículo estava parado, esperando a oportunidade, para poder entrar. Esse momento, ele falou, é agora, agora, em paréria. Em paréria, no caso, a minha janela, com a janela, porque, no caso, estava no plano, ele falou, em paréria, a minha janela, com a janela de trás, do lado direito. me lembro que ele falou, lá atrás, retomando, vai ter que ser pelo lado direito, do carona, direito, eu lembrei agora, desse fato, trazer o direito. Para você estivar o visual dela, na transversal. Isso, justamente. Ele já estava de touca, nesse tempo todo, depois que a missão, na coisa, ele já estava com a touca ali. Nesse momento, que está parado, esperando para entrar, eu, emparelhei, botei o meu ouvido, da minha janela, paralela, à do carona, no caso, do carro do Anderson. Eu não o vi, porque o vidro é escuro. Ele já estava com o vidro aberto, eu só escutei a rajada. A rajada começou a cair, ficava umas cápsulas, na minha cabeça, no meu pescoço. Uma rajada muito óptima, quem pensa que é silencioso, mas faz um barulho danado. Não tinha nem noção, quem pensa que é pouco barulho, mas faz muito barulho. E caiu as cápsulas em mim, e vamos embora. Eu nem vi. Não vi se acertou quem, se não acertou quem, eu nem vi. Aí, só uma coisa, nesse momento dos disparos, o Rony já tinha colocado, porque você fala que ele deu a, a balaclava, né? Para esconder, e depois ele pegou a bala, a balaclava, e tinha outra? Tinha outra, aquela seria para mim. Seria para mim, mas eu não cheguei nem a usar, deixei no painel para não ficar, seria para mim, porque tinha duas, no caso eu nem tirei para não refletir, a imagem, no rosto ali, no caso. Então, depois desse disparo, vamos. no momento do disparo, ele estava de touca, e casaco preto, e casaco preto, sem luvas. Até porque eu acho que o, a testemunha fala de uma camisa do Flamengo, mas não era Flamengo, tinha até as cores do Flamengo, mas não era, tinha, é estranho, não é o Flamengo. mas tinha detalhe vermelho. Tinha detalhe vermelho, ali era todo preto, com detalhe vermelho e branco. Não sei se era uma faixa, mas parecia realmente, e o símbolo era vermelho também. Esse casaco depois, até ele falou que se desfile, esse casaco. eu não sei dizer para... Ele tirou esse casaco, Cláudio? Depois que a gente chegou, no final já, do trajeto já. Tá, então você conta aí, como foi o trajeto. Aí nós saímos, eu só falei, para, porque eu não fiquei preocupado, com a situação, eu falei, a minha senhora, fica tranquilo, fica tranquilo, vamos embora. Aí ele, já nesse momento, ele falou assim, agora, trocou o carregador, botão carregador cheio, aí falou, agora é para fazer barulho, que se alguém derrubar, a gente tem que fazer barulho. Ele tirou, o silenciador da, o silenciador da, ele falou, agora tem que me ajudar de novo. Ele fez aquela mesma manobra, de ir ao banco, deixar horizontal, ajudar, dirigindo. E foi passando para frente, que no caso, só rastejando ali, ou apoiando só. Ele voltou para o banco da frente. Voltou para o banco da frente, Mas assim que, assim que os disparos foram realizados, assim que a rajada foi realizada, qual foi o trajeto? Aí ele falou, vamos pela 24 de maio, pega 24 de maio. Aí eu falei para ele, 24 de maio, cara, 24 de maio é um funil. E tem várias, operações da polícia militar, corriqueira ali. aí eu falei, melhor a gente ir pela Brasil. Ele falou, então é, faz o teu caminho ali. Aí eu fui, pega o Leopoldina, nesse momento, eu não lembro mais, se ele já estava com o telefone ou não. Eu já tenho certeza. Isso aí eu não posso afirmar. Mas tem, até o momento, o disparo, ele já estava com o telefone. Eu não sei em que momento, poderia estar, sim, mas eu não sei em que momento ele desfaz do telefone, guarda e fala, agora está tranquilo, porque a rua estava tranquila. Aí depois, pegando a linha Brasil, entra. Peraí então, primeiro, em relação ao telefone, ele só manuseava, ele não ligava para ninguém durante o telefone. Eu não sei se ele vai falar de uma mensagem. Mas ele só manuseava o telefone. Manuseava. Mensagem, o senhor não sabe se ele está com o telefone. Eu não sei o que era o aplicativo que ele estava usando. Entendi. Tá, mas eu quero que o senhor seja um pouco específico em relação ao trajeto. Saiu da rua tal para a rua tal? Correto. Da linha do local, nós seguimos em frente. Na mesma posição que estava o Carlos, não entramos para o lado da Tijuca, mas foi no sentido para a Leopoldina. Pegamos a primeira agulha ali, fizemos aquele contorno, passamos pela... Aquela primeira agulha ali seria no Sul América? Sul América. Se perder ali, só indo por cima da cidade retornando. Então tem que pegá-la ali, aí pega o caminho da Leopoldina ali, que tem que ter um retorno ali de um viaduto, pega a situação da Leopoldina, vai em frente, como se for em direção à ponte de Niterói, só que pega... Não vai para a ponte de Niterói, desce a linha da Brasil. Linha da Brasil, fui pegando a pista do canto, eu entrei em uma agulha próximo ao viaduto de Benfica, tem uma ali, tem antes, tem uma agulhazinha para entrar ali para a pista do canto. Peguei a pista do canto, porque justamente a pista do meio tem radar, tem um monte de coisa. Peguei a pista do canto, passei ali pelo retorno ali do viaduto de Benfica, fui seguir em frente, peguei linha amarela, sentido barra. Aí eu estou indo para a barra. Ele é o tamanho, ele falou assim, vamos ficar tocar para a casa da minha mãe, a mãe dele é no Mérida. Então, fico lá, linha amarela, desci ali na última salida antes do pedágio, rua Pompírio de Albuquerque, esquerda, rua Bós de Arreios, em frente, passei pela entrada da minha casa, fui direto, Dias da Cruz, a Dias da Cruz feita a esporte quando o Marquês entramos, a rua do Rio, que é onde a mãe dele mora, não se esqueçam onde é aquela rua. Fomos até o final, passando pelo fundo da 26 BP, retornamos, passando pela entrada da casa da mãe dele, da portaria da mãe dele, ele falou, para na casa branca, casa de peste, porque ali não tem câmera, mas estava cheia, eu fiquei procurando a vaga, a última, na ponta da casa branca, já próxima à entrada do edifício, eu estacionei ali, ele ficou até com um pouco de preocupação depois do edifício ter alguma câmera ali, mas acho que o edifício não tem a câmera na portaria. Aí descemos do carro, ele tocou lá, chamou, eu desceu o irmão dele, começou a falar, aí, com o irmão, tudo bem, tal, tal, não lembro o que ele falou, ele pediu, ah, me lembro depois, ele pediu para o irmão dele arrumar um tato, você falou, pega a bolsa lá no carro, aí eu peguei a bolsa no carro, ele já não estava mais em casal, peguei a bolsa no carro, ele já tinha tirado para o casal, ele já tinha guardado, aí ele entreguei a bolsa a ele, ele pegou, pediu para o irmão dele guardar, o irmão dele nem pegou, ele falou assim, eu vou guardar lá, aproveito, eu vou pedir um carro, porque eu tenho cadastro, vou pedir taximeia, porque eu tenho cadastro, porque eu pedi o carro da cooperativa taximeia, essa rua ali pode ser a Magalhães Culto? É a Magalhães Culto, não, ela é transversal a Magalhães Culto, ela é paralela à Rodríguez. Não, a casa da Madalhães. Ela é a rua em frente, o corte do Mackenzie ali, é escuro da delegacia, eu não sei, se eu puder consultar, pode colocar no MFC aí, doutor, por favor? Ali tem um, eu não conheço ali, tem um rio no Vietiões. Qual o nome da casa aí, que eu botei? Casa Branca. É casa, não, mas tem um endereço, Pedro de Carvalho. Pedro de Carvalho. Não, antes da Pedro de Carvalho, é a própria. Entendente Cunha Menezes. Essa aí. Essa aí é a Pedro de Carvalho. Em frente ao corte do Mackenzie. Acho que é essa aí, a Pedro de Carvalho. A Pedro de Carvalho é a segura. É a segunda, é a segunda, se for de ver, você é a primeira direita. Já morei por aí. É, isso você conhece então ali. Então, eu entrei na rua do Rio, fui até o final, fiz o retorno, e peguei essa mesma, não sei o nome dessa rua ali, retornando. Tem a Casa Branca do lado e o direito. Depois, após o aparto dos prédios, ali tem um conjunto grande ali, habitacional ali, que é onde a mãe dele mora, passou ali a portaria da mãe dele ali, logo em seguida tem a Casa Branca, e eu parei na última vaga, já chegando num edifício, entre a Casa Branca e um edifício ali. Aí, nesse momento, ele desceu do carro, ele telefonou, o irmão dele desceu, aí ele pediu, o seu irmão dele podia pedir um táxi pra gente, no sentido barro. Peraí, até ali, você acha que você demorou quanto tempo? Foi muito rápido. Foi rápido? Não tinha trânsito nenhum. Qual que? Quinze minutos? Pode ser isso um pouco mais, mas não chega, 40 minutos não chega. Não chega. Pode ser uns 30 minutos. foi muito rápido. Por isso que, até as pessoas perguntam, poxa, mas como é que você voltou com esse carro? Porque a rua, por incrível que pareça, estava praticamente deserta assim, eu acho que devido ao jogo, deixamos ali, o irmão dele subiu pra guardar a bolsa, automaticamente já desceu, vai vir no carro, aí ficou conversando coisas trilhadas da vida. Demorou pro irmão descer? Não. Você ouviu o irmão? Eu vi. Ele desceu, quando ele tocou, o irmão desceu, ele falou pro irmão, mas ele pudesse pegar lá o... ele já tinha pedido pro irmão. O senhor que pegou a bolsa? Eu peguei a bolsa. Voltei no carro pra pegar a bolsa. O senhor sabe as características da bolsa? Não, a bolsa é que é a normal. Preta? Preta, branca? Preta, azul, amarelo. Toda preta? Toda preta, não me lembro de detalhe. Outra coisa, de onde vocês pararam o carro ali na Casa Branca? Até a casa? Vocês foram a pé? A pé? Acabou com essa branca, ele já começou o condomínio da mandeira. Já a primeira portaria, já a portaria não manteiga. É, é, polado. Aí o Denis demorou quanto tempo pra descer? Ah, nem sei, nem sei. Não, quando eu fui, só foi tocado, ele demorou um pouquinho, ele falou, vou, deixa eu lá. Ele tocou o telefone, não ligou pelo celular? tocou o telefone, ele demorou o seu, aí... Aí o senhor voltou, pegou a bolsa? Ele contou a bolsa, quando eu voltei, ele já estava lá. Entendi. Aí começou a conversar, ele falou, pô, pede meu táxi pra mim aí, rapidinho, pra vir pra barra e tal, aí eu vou virar, vou lá em cima, vou dar uma ligada lá, que eu tenho cadastro, vou pedir da taximédia, eu mudei, que eu tenho cadastro na taximédia. Tá, isso é importante. Como foi feito, como foi chamado esse táxi? Foi por aplicativo, foi por ligação, foi como? Não sei se ele ligou, ele falou, tinha que subir. Não sei se ele ligou da casa dele, do telefone dele, mas... Mas ele subiu... Pra ligar. Pra ligar. Pra ligar. Pode ter sido por um telefone fixo, então? Pode sim. Pode ter sido por um telefone fixo ou um telefone dele, celular. Não sei mais, porque ele ligou, subiu, e pouco tempo aí ele ficou conversando ali um pouco em 10, 15 minutos, mas chegou, veio um carro, ele falou, esse carro aí, veio um Toyota Etios. 10, 15 minutos. Tá, porque eu tô estabelecendo aqui a cronologia das coisas. O homicídio foi por volta das 21h10. Vou colocar assim, 21h10, cerca de 30 minutos pra chegar lá na na Casa Branca. Ele falou 15, uns 15 a 30. Eu não tenho como, mas foi rápido. Foi rápido, porque não tinha trânsito, em Daninei tinha trânsito. 21h40, mais 10 pra esperar o táxi, 21h50. Aí, o táxi chegou. Chegou, pegamos ali. Qual que era o táxi? Qual era o táxi? Da cooperativa do Médio, do táxi Médio. Táxi Médio. A cooperativa. Tinha lá no letreiro? Tinha, e ele falou, inclusive, pedi da taximédia, porque eu tenho cadastro lá. Não sei se tem desconto, fica pedindo, ele fez o que pediu porque ele tinha cadastro. Aí, seguindo... Mel, você entra do carro, tem identificação da cooperativa? Sim, 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 sim. E ele tava informado também. Eu vi taximédia, a gente já confirmou pra descer o nosso táxi. Qual o tipo de táxi? Aquele amarelo? Amarelo, o padrão. O que? Pra descer o táxi. O irmão dele viu, acho que é a placa, o modelo, não sei, eu tô lá, licenceria. Acho que é esse, ele tá chegando, é esse mesmo, tal. Assim, o irmão dele que sabe as coordenadas do táxi. Aí, isso é muito antigo. Entendi. Do, do táxi Médio, nós fomos, pegamos ali por dentro, sabe, na Dia da Cruz, dia da Cruz, nós fomos pegar a linha amarela lá, no sentido engenho de dentro ali, já na 2 de fevereiro, não é 2 de fevereiro, não, é na 2 de fevereiro, passando até 2 de fevereiro, pegamos aquele retorno e pedagem. O táxi passou pelo pedágio? Passou pelo pedágio, não lembro agora se ele passou pela, não lembro desse detalhe. Isso aí agora só eu me pedo, eu não lembro desse detalhe. Mas ele passou pelo pedágio? Passou pelo pedágio, mas acho que foi pelo, não tenho certeza, não tenho certeza. A forma que passou, não faz muita... Passou pelo pedágio, nós pegamos a linha amarela. Linha amarela, pedágio? Pedágio, linha amarela, foi tranquilo, linha amarela, a gente foi até falando sobre o carro, porque eu fiquei atrás, conversando com o motorista, que o carro tem um espaço bom para ver o joelho, porque eu sou boa, já estava mais boa. Aí eu fui conversando na frente, coisa, nada de mais com o motorista. Aí, aí, estão sendo, fez aquele retorno na... de sul-costa, retornou, beira na praia, chegou lá na frente, fez o retorno, acho que fez o retorno, até o retorno do que ele tem ali, até em frente ao condomínio que ele morava, acho que o único retorno que ele tem ali, pegou a direita, o que ele orientou é aqui, a direita, paramos atrás do carro dele. Da Evoque. Da Evoque. O motorista testemunhou por lá que nós descemos ali, ele pagou o táxi, nós descemos, entramos no Evoque, o táxi-parroco foi embora, não lembro se o táxi foi indireto, se retornou ali. Você conseguiria eventualmente reconhecer o motorista? Era boa? Não, não era meia idade baixo. Cabelo branco, preto, ouro? Preto. Meia idade o quê? 50 anos? 40, entre 40 e 50 anos. Ele tava uniformizado. Pode ser que sim. Mas ele era negro, branco? Não, branco. Mas, não, branco sou eu, mas, mas, Moreno, baixo? Da sua cor, mais ou menos. Moreno, baixo? É, assim, vamos dizer, muito branco. É, da sua cor, praticamente, não é moreno. Eu acho que não é moreno a putada de noite, mas acho que é a pessoa com um pouquinho mais a moreno. Tinha cabelo, não era careta. Isso aí eu posso, acho que eventualmente, sem mostrar algumas do táxi-me, eu posso achar que é o motorista, não tem problema, na época, não é o prazo. Chegou a conversar com ele, tinha algum sotaque característico? A gente conversou, porque eu falei sobre o espaço do veículo e tal, assim, mas eu acho que ele, não tem como levar essa corrida, porque ele parou num local totalmente diferente de tudo, ali não tem lugar pra nada. barba, bigode, usava com... Não, acho que tava com rosto. Olho claro? Não, eu tava no banco de trás, aí... Quinta na cara, na... Tatuagem? Eu vi que ele era um pouco estatura baixa, a posição dele no veículo, um pouco baixa. E entramos ali, ativamos novamente o telefone e fizemos a mesma coisa, saímos ali pelo condomínio... Só acredita que isso tudo durou quanto tempo, mais ou menos, até chegar no... Até ativar o celular de novo. Eu acho que bate certinho com aquele... com o horário das antenas. Bate certinho na sua opinião? Bate certinho. Certinho. Quando volta a funcionar, eu acho que... Tem o... Que... Logo depois que a gente liga, a gente automaticamente já vai pro resenha. Eu só pego o retorno ali da praia e já vai pro resenha diretamente. Você não lembra de ter olhado no... no... O A0, né? Não, não, não. Tava no... Abrir na mina, não tava preocupado com isso. Eu só tava tirando o telefone da situação ali. Botei o telefone pra funcionar. Não sei se entrou a mensagem. Acho que entrou a mensagem. Não me lembro. É muitos anos fazendo. Continuando, pegamos a... Vindo o suposto sentido da... E fomos entrando na Legara Maciel. O Legara Maciel, mortadíssimo, não tinha onde parar. Nós entramos no... Passou pra citar, dezembro, na Rua dezembro. Então, na Rua dezembro, tudo por palestrar, mas só que o guardador já conhecia. O Rony Lerro, né? Você sempre dava uma rojeta pro cara. O cara para aqui na transgressão, que a primeira vaga que tiver, tudo já... Descemos. Deixa eu só te interromper um segundo. Esse é Tio Zé Larrete ou Cedano? Cedano. Cedano? Cedano, com certeza. Chegando na resenha. Parado. Chegando na resenha, paramos, descemos. O Rony já foi andando com a calçada ali. E eu tô com... Eu quase chegando pra esquina, aqueles banheiros aqui. Chegando quase pra esquina. Porque ela tinha uma mesa montada, aquela mesa de pé alta, não tinha ninguém sentada em mesa comum como essa, não, era aquela mesa de pé. E tinha um... O Isto, um monte de coisa ali. Tava o Maxwell, a esposa dele, a atual esposa dele. Tinha o Assis Bombeiro e um outro bombeiro que eu acho que foi ardido até a Polícia Civil também, porque depois eles começaram a falar sobre a época da Polícia Civil, de operações e tal. Mas a primeira coisa que fez foi um choque na direção do Rony, andando já. Eu sabia que era vocês. Aí eu escutei aquilo e fiquei, tipo... Aí eles começaram a conversar, eles falaram, vamos chegar pra cá. Aí o garçom chegou, aquele garçom que foi de estemunho e tudo, o rapaz... Darley, o Darley, o Darley serviu a gente, aí pegou o copo, essas coisas, aí ficava toda hora aparecendo a chamada. Só que na chamada, eu falei, o que aconteceu? Perguntei pro Darley. Aí o Darley falou, não, mano, avançaram lá no incídio que houve, não, acharam a vereadora e tal. Falou por alto que estava passando ali, mas não tinha somo porque estava tendo jogo e tal. É aquela situação de vez em quando chamava e tal. Até que o momento falou, pergunta, ela até que falou, não, morreu duas pessoas no local e tal. Que merda. Por que que merda? Naquele momento você soube que o Anderson tinha morrido? Soube que o Anderson tinha morrido. Até então, na sua cabeça, só a Marielle tinha morrido? Sim, porque, veja bem, o vidro, eu acredito que não, não estressou. O vidro estava fechado no local, e eu nem vi o rosto dele. Eu falei paralelo e não vi o rosto dele. Eu vi, não sei se o meu ouvido era muito escuro também, pode ser que ele te disparo para ver seu ouvido, mas eu não vi. Aí eu falei, não, eu comecei a começar com ele, fica tranquilo, fica tranquilo. Ele tranquilizava, no final das contas foi ficar bêbado. Aí, como a mulher, esposa do Marcelo, não gosta do Rony, ela não gosta de ninguém que eu goste de casa do marido dela. Pergou o carro, sumiu. aí ele ficou com a gente, ele ficou com a conversa toda, depois foi indo, foi o tempo passando, eles beberam, 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 aí depois eles começaram a conversar em particular, era uma conversa em particular. Quem? Sué, Rony? É, teve um momento até que o Maxwell confirmou. Confirmou no sentido de que eu me liguei da situação, ele falou assim, pô, cara, fiz um tempão, eu estava um tempão nessa situação e deu problema no carro, pô, não foi? Tipo, se desculpando. Isso eu me lembrei que eu fiquei, depois na sala, tentando buscar alguma coisa, pô, tipo, se justificando, mas não tinha se justificado, aí depois ele ficou conversando com a Rony até em particular, já bebi, 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 me testo, ele mesmo. Desculpa, quando é que foi essa história de que o Maxwell te disse que já estava um tempo? Eu suponho, nesse dia mesmo? Na hora, na hora que a gente desceu do carro, ele começou a conversar ali, depois de um tempinho, passou nem cinco minutos, ele me falou, já estava nesse trabalho, não sei o termo que ele usou, ele falou que já estava no tempo vendo isso aí, não, ele falou isso aí, ele falou que estava um tempo nesse carro, vendo o trabalho, ele falou especificamente, estava vendo a Marielle, ele falou, pô, já estava um tempo nesse carro, andando pra caramba nesse carro, mas eu não fui, esse carro falhou, não fui eu que quis, tal, ele tipo, se justificando, eu me entendi que ele estava no trabalho, só podia ser, não tem como falar, ele falou, por que essa pergunta dele, o que o senhor acha, ou essa constatação, sabia que tinha sido vocês, quando ele encontrou? eu não sei, eu não sei, porque ele já tinha toda, ele já tinha plena ciência de tudo, correto? correto, mas eu acho que foi, tipo assim, ele viu o carro, e viu o que aconteceu, divulgado, um disparo de metralhadora, com um carro que era, que ele estava usando, só pode ser que ainda, não tem outro mal, eu não tenho certeza, se naquele momento, já sabia qual era o carro, foi? naquele momento, já sabia qual era o carro, a noite ali, já sabia? se não sabia, ele sabia, não assim, mas aí, não teria como ele ter visto, não tinha sido divulgado, não tinha sido divulgado, não tinha sido divulgado, aparecendo na televisão, não tinha sido divulgado, mas naquela divulgação, de depois identificar qual era o carro, não, não, isso daí, ele não falou, sobre o carro, nada, ele falou, tipo, um outro operário, está entendendo a situação, do que, como, eu sabia que tinha vocês, que fizeram isso, ele não falou, por causa do carro, não sei, eu que estou achando, isso aí é a suposição minha, ele não falou exatamente, com essas palavras. Porque, o Cobalt não apareceu naquele dia, até porque foram recuperar, a CFTV, muito depois. mas ele falou, a primeira coisa que ele falou, sabia que tinha, sabia que era vocês, porque eu acho que, pelo modo operário, pelo alvo, não seria? pode ser, mas ele não falou com essas palavras, entendi, não falou com essas palavras, agora o senhor, até me deu até um, uma, puxou um gancho, poderia ser, sim, isso aí, ele não falou, o Cobalt, eu sabia que tinha sido vocês, isso aí, deixou bem claro, aí depois ele, porque vocês não sabiam o carro dela, vocês não sabiam qual o carro, porque ela estava no carro, eu não sabia, eu não sei se eles sabiam, isso aí é o nome, eu não posso dizer, o senhor não sabe, se eles sabiam qual era o carro dele, não sei, você nunca falou sobre o carro dele, porque o carro dela de fato apareceu, o carro dela, não, isso aí mais eu vi, o ágil eu vi na televisão, sem sombra de dúvida, o link estava até ao vivo, isso aí eu vi, agora, ele teve esses detalhes aí, me lembrando, depois ele ficou conversando, o tempo fez vazio, desfazio, 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 ficou uma prova, de que nós ficamos só mais três no exênio, é um segurança que fica ali, segurança que pode mangasse a noite ali, tomou no ponto do... Eu conheço ele? Eu vi, não sei o nome dele não, mas era um bem grandão, o Rony sempre deixava uma bojeta para ele, o cara passava a noite ali, mas eu acho que ele olhava ali algumas outras, mas ele ficava em pé ali, porque como a gente ficava até tarde, ele deixava sempre o banheiro feminino aberto, nós os três, Rony, Maxwell e o senhor, no resenho, no resenho, isso. Então o Suel foi embora junto com vocês? Eu não acredito que foi não, é porque a esposa dele voltou depois, voltou depois, fez um escândalo danado, a rua estava vazia, ele falou, vai embora, não sei o que, entrando assim na hora, o homem está na rua, homem casado, fez um escândalo, não dá nada na rua, aquilo ali, não vai esquecer disso, fez um escândalo, ela voltou, acho que o carro dele era o Mitsubishi, aquele sedã, acho que era esse carro que ela estava ali, fez um escândalo, ela entrou no carro e ficou ali, esperando a gente acabar, ele começou, ficou um pânico, ficou um pão calado, só escutando os dois, ele discutindo, daí para frente, eu não me lembro, se ele foi embora com ela, no veículo, com a gente, acho que não foi não, que toda vez que me perguntam, você deixou alguém, em algum lugar, se eles passaram em algum lugar, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, mas você já estava completamente embriagado, bem calor, estava louco, eu me lembro, eu me lembro, eu já surmi do mundo, até ele falava, foi, eu ia atrás, eu estava vivendo toda a rua, na rua mesmo, eu me lembrei para caramba, aí, disso daí, depois, fomos para a casa dele, com certeza, pegamos ali, aquela rua de dentro, saímos na praia, entramos no condomínio dele, desci do carro, fui para pegar meu carro, ele estava no carro dele assim, ele nem desceu, eu que desci, ele ficou para estacionar o carro dele, acho que ele ia botar no lugar do meu, aí depois, aí, ele pegou, foi ajeitar meu carro, ele pegou e falou assim, eu não me lembro, eu não me esqueço disso, ele falou assim, ele falou assim, cara, tu está duro? eu falei, estou, mas qual foi, o que é? ele falou assim, cara, segura isso aqui, não é por causa disso aí não, não tem nada a ver com o crime não, ele não reage, sempre ele me dava um dinheiro, esse dinheiro me deu, não tem nada a ver com essa parada aí não, eu falei, pô cara, eu te juro, eu não botei nenhum dinheiro, nenhum centavo nisso aí, eu falei, não precisa não, cara, não sei queira, para quem precisa, não precisa, ele me deu, me deu mil reais, mas, deixou bem especifico, que não foi relacionado, pô até, pô, não precisa de aquela não, mil reais, deu o limite, de espraguejar, o, aí eu peguei meu carro, liguei para minha esposa, dizendo que eu estava para a casa, para ela abrir meu portão, e, porque, o que ele gostaria de onde eu moro, ela já ficava esperta, quando eu chegasse, ela ia ver na cama, que a minha casa está sentando, aí ela, abriu o portão para mim, e eu já me perguntava, isso foi um dia, isso foi um dia, o fato, ela só quer que eu dê a continuidade, no posterior, para a parte da ocultação das provas, não, espera aí, tem mais coisa, é, ainda falta, depois o crime, né, para não estar no termo anexo, sim, é, deixa eu só, só aproveitar, que você falou, do Darley, a história do Darley, aparecer como testemunha, no processo, você sabe como isso, surgiu, já estava preso na federal, eu não sei, o Rony não falou nada, nem pela família, nem não, o Rony não falou nada, contigo, nem pela família, não, eu acho que essa situação, nem durante a época, que vocês já estavam ali, sendo ventilados, como, como responsáveis, pelo crime, o Rony não falou nada, vou procurar o Darley, vou chamar o Darley, não sei se ele falou, porque teve, a gente fez uma delegacia no município, ele teve acesso ao doutor Fernando, em particular, não sei, se ele falou, procuro o Darley e tal, eu não sei, agora, pode ser, tem visto, o Darley também tenha visto, que ele está acostumado, a gente ter confundido um dia, com outro também, não sei se, não sei se, se ele confundiu um dia, com outro, pedir a ele, ele podia dar de gratidão, que o Rony sempre, o mestre também ajudava o Darley, o Darley mora na comunidade carente, o Rony ajudava ele, dava dinheiro para ele, burjeta boa para ele, então, ele gostava muito do Rony, às vezes, não era derretido um garçom bebê, com o cliente, quando o Darley saiu de serviço, ele falou com o gerente, falou com o dono lá, que ele conhecia, e o Darley podia sair do serviço, se o bebê até com a gente, se quisesse, já tinha até com a autorização do dono, então, quer dizer, isso aí, essa situação, ele realmente já estava na federal, não sabia, da situação, do Darley como, como que tinha um, o senhor falou que não teve, é, dinheiro envolvido, nada, que o Rony falou que não tinha dinheiro, que depois, tem uma, uma situação de que, pouco após o crime, o senhor teria, quitado vários boletos, pago, o colégio da filha estava atrasado, acerto aqui, levantado aqui, eu pedi esse dinheiro emprestado ao Rony, teve, se eu não me engano, foi duas vezes, eu pedi cinco mil reais a ele, e eu paguei, eu paguei, teve, teve uma que eu paguei, teve, uma outra que, eu não cheguei a pagar, teve uma situação, que eu pedi, dinheiro emprestado, eu não cheguei a pagar, porque nós, fomos até três, não, acho que foi antes da prisão, teve uma situação, uma que eu paguei, e a outra que ele falou que não precisava pagar, mas acho que foi duas vezes, se eu não me engano, foi cinco mil reais, teve cinco, mas nada de dinheiro absurdo, nunca teve, não, relacionado a essa situação, nunca teve, não, se teve algum dinheiro, não foi para mim, e ele sempre bateu nessa mão. um desses valores, cinco mil, só não chegou a pagar. Não, ele mesmo, eu falei, pô, segura um pouco aí, tal, aí, ele falou, não, pode ficar, quando der, quando der, foi empurrando para a barriga, e o, o, ele não me não cobrou, eu falei, força. Beleza, vamos, quer continuar, ou quer, quer, como dizer, depois do crime, se tiver mais alguma coisa. Não, eu ia perguntar para ele, assim, depois do crime, o que é que o senhor, aconteceu o crime, saímos ali do dia 14. Está nesse anexo também a situação do carro? Sim, sim. Mas antes do carro, outras oportunidades que o senhor conversou com o Rony, ou com o Maxwell, lembra disso, conversaram mais alguma coisa sobre o crime depois? A gente conversou porque a gente teve que desfazer do veículo, né? Tá, como é que foi, então, o que aconteceu? Depois, estamos no dia 14, o que aconteceu no dia 15? ele veio com o pessoal também. O dia 15? No dia 15? Acho que foi dia 15, ele foi o dia seguinte, tem quase certeza que foi o dia seguinte, ele foi até a minha casa, o Rony concorreu por ela. Como é que o pessoal? Ele me avisou antes que estava chegando, com mensagem. de manhã, manhã, noite, tarde. Acho que foi, não foi, não sei se foi, não foi tarde não, mas também não foi cedo demais. Você está gravando essa cara, né? É. Foi no carro dele, foi na avó que dele, foi na minha casa. Aí, ele buscou, aí, nós fomos até a rua da mãe dele, lá, que falou, tem que trocar essa placa desse carro aí, para levar depois para o outro lugar e tal. Mandou mensagem. Mandou mensagem, estou chegando, ele sempre fazia isso, estou chegando. Pelo confido? Pelo confido, aí desligava o telefone, justamente para a antena dele não ligar a minha residência. Ele dizia, estou chegando, mas depois ele chegar 15 minutos, 5 minutos, uma hora, ele fazia sempre isso. Às vezes ele aparecia também, ficava esperando alguém entrar na minha casa, aí chama teu pai lá. Ele sempre fez isso. Ele sempre se preocupou, pelo negócio de antena, situações de antena. Aí, nós fomos até a rua de novo, do carro lá. Na Casa Branca. Na Casa Branca. Em frente, tem um ponto de Kombi, estava lotado de Kombi ali, várias pessoas ali. Kombi mesmo, de transporte alternativo. A gente ficou até assim, aí, vamos levar o carro para onde? Ficou aquela dúvida, vamos levar, tem que trocar essa placa, e já estavam com a placa. Aí, tem que trocar essa placa, vamos para onde? Vamos para o posto. Não, mas o posto, um monte de gente vai ver, que tem um posto de gasolina, que é muito amigo nosso, ali na, ali onde tem um posto de saúde, do Engenheiro de Vinheta, na rua do Lupaiti, tem um posto de gasolina ali, tem um estacionamento ali, mas a gente não foi para ali. A gente conversa daqui, conversa dali, eu falei, então vamos para a minha casa, mas só que a minha casa não tem cara na minha casa, mas não, não, o jeito é lá, tua garagem é fechada, vamos para lá, vamos para a minha casa e fui. Mas depois a gente até viu a situação do HD, mas aí foi para o exterior, aí chegando, minha esposa não estava em casa, não tinha ninguém em casa, eu tenho o carro dentro da garagem, minha garagem é fechada, eu sei, as pessoas foram lá, as pessoas viram, como é que é a garagem da minha casa, tem um telhadinho fechado, e eu certo tinha um carro ali, aí minha casalinha mãe da frente, para o lugar do Atavê Obra na época, aí eu fui, peguei uma chave de fenda, aí vieram, o Rony Veit, deixou o seu do carro, o Evoque ficou lá, ele entregou a placa para a gente, aí eu já tirei a placa de trás, e sou, o Tomás já fui tirando a placa lá da frente, no momento de chave ali, mas fiz uma varredura do carro ali, para tirar umas cápsulas, tinha umas cápsulas ali, aí fiz uma varredura ali, tirando, aí ele perguntou, está em obra, como é que a gente vai quebrar essa placa lá dentro, eu falei, eu acho que lá na minha mãe, como está em obra, tem uma tesoura de cortar chapa, tinha uma tesoura lá de cortar chapa, ali naquela minha mãe, tem um monte de ferramenta, então o time, ele entrou dentro, fomos na sala da casa da minha mãe, aqui onde, ficamos lá, eles cortando, pedacinho por pedacinho da placa, qual que é o tamanho do pedaço? os pedaços assim, tudo cortadinho, botou no saco plástico, aí saí, isso, aí voltamos, aí eu fui para entrar no carro, abriu as garagens, quem trouxe a sua placa? Suel, ele que tinha esse contato, de arrumar, conseguir placa, esse contato era dele, aí nós, nessa situação, nós fomos para, aí, picotou a placa, nós saímos, aí, nesse instante, eu estou fechando o portão, eu entrei, até como motorista, lá você estava no carona, com as placas, dentro do saco, e o Suel, já dirigindo, acho que ele, é, isso mesmo, ele estava dirigindo o corpo, quando ele saiu, passou até um vizinho, falou, o pneu está vazio, mas esse vizinho, é da casa da sua mãe? Eu moro na rua, da casa da minha mãe ali, quem é esse cara, esse vizinho? É um rapaz lá, o Jorginho, que dói, Dóinha, 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 Dói, é Jorge, no nome dele, é da sua mãe do lado? É da minha mãe na frente, eu moro nos fundos, na frente de fundos, ele mora ali na rua, ele mora na rua, nasceu ali, sua família sabe declinar onde ele mora, sabe? Não morreu esse cara? Pelo que eu saiba, não sei, tanta gente morreu, você acredita que ele lembraria disso? É porque, eu acho que ele lembraria, porque eu entrei pilotando o carro do Rony, a revoke do Rony, e ele estava lá com o avaliado, ele estava com o pescador, o pneu está vazio aí, ele pode até achar que, de repente, pode ser meu carro, porque meu carro também era prata, ele pode confundir, pode não reconhecer, porque é carro parecido, mas ele, especificamente, ele falou, olha aí, ele estava com o pneu vazio, ele estava dirigindo, como eu tinha era o Suel? Suel, aí nós saímos, ele vem acompanhando, e nós fomos em direção, a um gênero de dentro, para pegar para a Rocha Miranda, só que nós antes passamos no posto Oesso, agora é a BR, da rua Adolfo de Ergamini, aí o Suel foi ali, deixou o pneu do verídeo. Você sabe qual foi o trajeto, que vocês fizeram com esse novo carro, com essa nova placa? Sei, eu vou dizer agora. saindo da casa. Da minha mãe, saindo do bergaminho, só que nós pegamos, para o engenho de dentro, ali tem o supermercado Guanabara, entra uma esquerda na rua, não sei, a primeira rua que tem a direita. Mais ou menos o horário, o que aconteceu? Rapaz, acho que foi, acho que foi antes do almoço, que ele estava meio ressacado, eu não tinha certeza, eu estou, ele ia vir leviando na minha parte, eu falo, não era a partir da tarde ainda não, porque teve um... Mas ontem da manhã, será? É, pode ser meio dia, porque, aí eu vou narrar os fatos, e vai ver que, teve ainda mais uma série de coisas, que aconteceu, que ainda era dia, aí passou a tarde depois, porque, aí nós pegamos ali, para a gente dentro, entramos na rua Curupaiti, nesse curso de gasolina, tem curso de saúde, tudo, curso de gasolina do ano, e entramos na rua Curupaiti, fomos até, subimos ela, aí na primeira esquerda, tem, é o escudo do condomínio, é o lateral do condomínio da mãe dele, que é a rua, uma galera escurta, se eu puxar, ver se eu estou errado, uma galera escurta, ali tem umas vagas ali, nós paramos, em uma das vagas ali, de frente com uma câmera, ali também deixou ele preocupado, mas já estava de placa trocada, ah, e um detalhe, nós quando trocamos a placa, dentro de casa, o Suelsa com um adesivo da Apple, aquela maçãzinha que vem no iPhone, e colocou no vidro traseiro, para dar uma, uma diferenciada, no veículo, eu achei muito estranho, que a placa já estava, até pronta a placa, aí, nisso nós estacionamos, descemos a rua Curupaiti, sentido ali, a rimar da gasculpa, se eu não me engano, vocês podem confirmar aí, por favor, que aí entramos, eu entrei logo na vaga ali, é o nome da rua Mangalhães Couto? É, Curupaiti, a primeira, o que desce é a Mangalhães Couto, beirando a condomínio ali, é a Mangalhães Couto, o endereço, que da busca e apreensão, é a rua Mangalhães Couto, 763, é porque eu não sei o nome, é porque é um pedaço, só o final da Mangalhães Couto, que é a Mangalhães Couto, é 30 anos, aí, a gente vai até lá, isso, isso conhece bem, aí, tem as vagas ali, dos veículos, das pessoas que moram ali, tinha uma vaga ali, uma sombra ali parando, tem até uma câmera de frente ali, na lateral do edifício ali, do condomínio, isso aí, nós fizemos a volta, ele entrou no carro e, partiu em direção, agora não me lembro se eu peguei a rua Adriana, ou se voltei por ali, eu não me lembro com exatidão, mas, no final, fomos até o muro da estação, sentido Rocha de Irã. Eu entendi, vocês foram, aí, voltei o Cobalt para a Mangalhães Couto. Isso, deixamos o, o, o Cobalt no local, de volta, perto da casa da Mangalhães Couto. Mas, só que na rua, boa prevenção. Isso, aí, o que acontece? O Maxwell entrou no evoque, mas foi o sentido Rocha Miranda. Nesse sentido, Rocha Miranda, nós fomos beirando a estação, de dentro, contindo, foi nesse meio caminho, toda vez que a gente foi beirando o muro, e o Rony foi ficada, despachando a placa. Você jogava de dentro do carro? Ele jogava. Ele estava no banco do carona, mas foi atrás, eu dirigindo. Jogava por cima do muro. É, jogava por cima do muro, empatia, caiu alguma forra, mas daqui até, vamos dizer, Madureira, quase ali, depois eu não sei, qual foi o ponto inicial disso aí? Depois ali, tem gente de dentro ali, quando começa a pegar ali, para a cantina, ali já começa a beirar a estação. estação de gente de dentro. É, aí foi beirando a estação. Engenharal ali, perto de gente de dentro. Essa estação. Do outro lado de cá, do outro lado da estação. O doutor conhece o primeiro. Sim, sim, sim. Mas nós fomos beirando a estação. É que o outro lado, o lado do engenharal da mão, voltando, vindo em direção, é esse lado da mão para Madureira. aí passamos pela faculdade de Gama Filho, antiga faculdade de Gama Filho, início, vai beirando a estação. Aí fomos jogando a placa, foi desfazendo até o momento que ia, acabou a placa. Você lembra se acabou? Se acabou, vocês lembraram na linha do trem? Se jogou quase tudo logo no começo? Não, uma aqui, uma, duas esquinas depois, e uma coisa praticamente impossível de achar, de ter, porque até a linha do tempo tem muita cascala, isso aí, a tranquilidade dele era por causa disso. Vai, quatro, seis anos, como é que vai achar? Uma, uma já caia fora, mas a maioria é bavena. Mas é um pedacinho desse tamanho. Pode ser que caia a maioria. Bavena dentro, chega uma hora que eu até desviei assim, que eu faço o meio-fio, vai acertar o meio-fio, que era para botar bem próximo, para jogar. Aí, pegou uma hora de mim, opa, vai encostar aí, roda no carro aí, que ele tirava, mas a gente foi jogando. Aí, chegamos até a rocha-mear. Paca e cápsula, certo? Isso, isso, essa parte de cápsula, mas eu não lembro quantas cápsulas eram. Paca e contou as cápsulas, ou jogou elas do jeito que, ou o jogo estoujo? Não, o jogo estoujo completo. Completo? Uma das preocupações do Rony, até do Rony da cápsula, foi da digital, que ele estava sem rumo, né? E eu estava muito preocupado com isso aí, por causa da... Pegaram, chegaram a pegar uma parcial, e eu perguntei para ele, eu fiz essa pergunta, para ele, quando ele municiou aquilo ali, se ele estava de novo, ele falou que não, mas, não calou, ele me deu uma explicação técnica, que não tem como checar, ou... Foi ele que municiou a arma. Foi ele que municiou a arma, sem rumo também. Então, possivelmente teria até agitado nessa situação. Então, aí eu fomos em direção, Rocha Miranda, aí eu fomos em direção à casa da mãe do Suel, para deixar ele ali, para ele ali, o que eu queria fazer dele? Ele ia descer ali, ia fazer o contato com o Orelha, que eu já tinha ligado para ele, ia falar pessoalmente, de que se tratava. O senhor sabe o nome do Orelha? Se se uniu, não sei o nome dele não, mas não é difícil. Não é difícil achar? Não é difícil, é só porque o meu telefone tem a... tem o... o meu telefone tem o nome dele, orelhas, na agenda. Na agenda tem orelha lá, apesar de que, depois que eu fui preso, deixando bem claro para os senhores, sem mentira nenhuma, eu falei para a minha esposa, fala para o Orelha trocar de telefone. tá? Deixando para o senhor, porque... deixando mais claro isso aqui, tá? Então, aí nós fomos para... não sei se... O seu esposo sabe quem é o Orelha também. Sabe que nós ficamos amigos, nós éramos amigos, de frequentar a família, frequentar a casa. O Orelha tinha uma... uma agência de automóveis, de recuperar automóveis. Então, consequentemente, tinha contato com essas pessoas que tem peça de carro, e já tem ferro velho. hoje em dia tem sorveteiro. Hoje em dia ele é bem de sorvete. Ele tem uma franquia da Top Furioso, sorvete. Não é difícil achar ele. Aí a esposa dele é... Acho que até achou a foto dele. Deixar bem claro para o senhor aqui, porque nós deixamos... Hoje é uma sorveteira. Uma franquia? É. Uma franquia. Top Furioso. A franquia. Não sei se tem como só achar aí essa franquia. Essa franquia de... Tem a Santa Cruz da Serra, terra da casa do... Caxias. É de Santa Cruz da Serra, é isso? É, Caxias, né? É, mas é a área de Santa Cruz da Serra que faz parte de Caxias, né? Acho que tem até mais de uma. Qual é a participação do Orelha nessa história? Nessa história. Ele que foi o destino ao carro, mas o... Nós deixamos o Maxwell ali e fomos embora. Vocês deixaram o Maxwell e Rocha Miranda. Na casa da mãe dele. Na casa da mãe dele é onde? É, na rua... Eu acho que na minha... Eu tive que ver o Google aqui. É em Rocha Miranda. É em Rocha Miranda, mas na rua principal, esse mesmo. Esse mesmo. É ele mesmo. Está registrado, ele reconheceu a pessoa de Edilson Barbosa dos Santos. Preste a foto, eu coloco aqui na câmera. Posição, eu coloco aqui na frente da câmera. Eu deixo o senhor ali, porque o senhor iria falar com ele, no caso, né? Para ele providenciar de mães que ele teria o contrato. Ah, nesse dia, ele ficou na casa da mãe? Na mãe, eu acho que o carro dele estava ali. Não sei se o Rony não tem certeza que ele veio da barra ou veio da casa da mãe. E o Maxwell ficou de um dia 15 para procurar a orelha. Não, esse mesmo dia. A gente deixou ele, ele já iria... É, dia 15, né? Nesse mesmo dia, ele iria ali, que é perto da casa da mãe dele. Não sei se ele ia pegar o carro dele, estaria ali. Ele estaria ali e dar um jeito que ele iria embora para casa. acho que estava ali a esposa dele buscar. Uma coisa assim, eu sei que teria alguém que ia buscar ele ou ele já estava com o veículo ali, mas ele ia conversar com ele. Era lá na... Era uma transversal aí que a oficina dele e do Paulo Careca. O Paulo que é envolvidíssimo no morro lá da... Tinha uma oficina ali em Marixão, em Rocha Miranda. Rocha Miranda, numa das esquinas ali. Aí nós fomos embora. Aí o Rony deixou bem claro. olha, explica para ele que isso aí tem que sumir, bode fumaça, tem que... Não pode parecer, não pode vender peça, não pode ir para desmonte para vender peça. A ocupação é essa porque tem digital ou tem... Podia achar uma cápsula, podia achar um DNA, alguma coisa, se possível até para cá fome. Principalmente tirar a numeração. Aí fomos... Ele foi para lá e nós fomos embora. Aí teve... isso aí eu não lembro mais o que aconteceu nesse dia. Aí teve o outro dia. 16, no caso? 16, que é ali como mais cedo. Fomos quem? Eu e o Rony, acho que o... o Suel não estava nesse dia. Quem me dirigiu esse carro fui eu. Dar uma galera escuta. De manhã. Fomos até no horário de rush. Você pode pegar no horário de rush de manhã. Qual carro? O Corrute. Então foi pego na manhã, seis, sete... 7, 7, 8 horas da manhã. Vocês podem pegar no meu telefone que eu usei o certificado. Então, peraí. O carro não ficou na casa da mãe do Suel no dia 15? Não. O carro voltou para vocês. Era arrumar o carro. Ele me deixa aqui na minha mãe. A missão dele era entrar em contato com a Orelha. Tá. Para resolver essa situação. Então, no dia 15, então, no dia 15, vocês deixaram o Suel? Isso. Depois eu não me lembro mais o que aconteceu. Eu acho que eu voltei para casa. Ele me deixou em casa. Tá, então, peraí. Você estava em dois carros. Não, não, não. Ele já disse que tinha deixado o carro. Não, deixaram na manhã de escuta e foram para o revote. Foram para o revote para deixar o Suel. Ele ficou na casa, mas depois ele deu o jeito dele de ir embora para casa. Não sei se vocês podem me indicar ele. Não sei. dia 16 e tal. Porque a mãe dela mora ali, a mãe dela mora no bairro ali, perto de Bangu. Não sei se foi buscar ele. É, por alguma coisa nesse sentido. Não sei o que ele fez, mas ele ia ali, não sei se ia até pegar o carro e ia até a próxima oficina. Era só para a gente ficar na verdade. Ele fazia contato pessoal, não ia assim por telefone com ele, ele ficava pessoalmente. E ia explicar os detalhes e tal. No outro dia, de manhã, no horário de rush, para justamente não ter operação, essas coisas, eu fui dirigindo. Vamos lá. Espera aí, no outro dia de manhã, o Rony pegou você na sua casa. Isso, ele foi correndo o outro. Eu perguntei no carro e fomos sentindo de novo a rocha mirando de novo. Vim com o caminho. Mirando ali no trem. E tal. Eu fui usando o aplicativo Waze o tempo todo. Dessa vez, você foi com o carro. Eu fico colocando o carro sozinho. E o Rony atrás. Ficou boiando. E eu fui com o aplicativo o tempo todo ligado. Se buscar no meu telefone, vai vir no seu Rony. Você vai ter a rota do carro. Não sei se tem como, mas se tiver... O meu aparelho não é o meu nome. Eu não sei se é o meu aparelho que está no meu nome ou na minha esposa. E você lembra qual foi o parâmetro que você colocou lá no Waze para ir para esse local? Eu devo ter colocado a rocha miranda, alguma coisa nesse sentido. Eu só coloquei, só abri o Waze que ele já vai dando o que tem lá no caminho. Oswaldo Cruz, pela manhã. Oswaldo Cruz, não. Nós fomos direto para uma rua transversal ali, a rua... Acho que é a Avenida dos Italianos. Uma pracinha que tem ali. Eu estacionei o carro ali para buscar a orelha. Não parou em andar nenhum, não. Eu fico direto para esse local para deixar o carro. Porque a gente estava preocupado de ir ser parado. Abordado, vamos dizer. aí o Rony foi até atrás para a gente... Pelo que eu entendi, você usou o Waze e não foi para se guiar. Foi para ver se aparecia... Guiar e ver se... Guiar também e ver se tinha operação. Principalmente se tinha alguma operação no caminho. Não tinha operação policial nenhuma. Justamente o horário de rush não se faz operação. Eu já trabalhei em trânsito e sei disso. Não se faz. Aí eu fui para essa rua transversal, não sei se a Lido, o Saleno não era da rua... Não é a rua... Não, não é o Salimadoleira, não. É a rua do Saleno mesmo. A rua, se eu ver no ex, eu tenho como mostrar para os senhores. E tem uma pracinha, eu parei na esquina dessa pracinha, eu botei o carro ali. Aí fizemos contato, eu falei... Eu fizemos contato, não sei se foi eu que fiz. Seria aqui? Essa pracinha? Ou é outra? Porque ela tem... Não, não é a rua aí, não. É, na outra ponta. É para cá, para cá. Tá, para lá. É aqui, botando aquele que vai, a pessoa vai andando pela rua, logo na entrada da rua tem uma pracinha na esquina. O trajeto nesse dia foi esse mesmo ali beirando a linha do trem. Isso, isso, liberando a linha do trem. Acho que foi o mesmo trajeto que fiz no dia anterior. Aí, o Orelha não estava ali, falou onde estava através de mensagem. Não lembro se foi comigo ou foi com o homem, mas ele fez contato com um ou com o outro. Acho que foi comigo. O Orelha falou ali, está na outra esquina. Uma coisa nesse sentido foi feito contato entre a gente ali, ele estava esperando a gente até que ele estava na padaria, na outra esquina. Nós pegamos o dinheiro e ele entrou no carro. Entrou no carro, na mesma hora o homem começou a conversar com eles tentando justificar a boca. isso aí eu estou fazendo um favor para mim, porque, pô, esse carro está saindo muito na mídia, não tem nada a ver comigo, é um carro parecido, não sei o que. Eu não, 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 não quero saber de nada, não, ele estava apavorado. Não quero saber de nada, não, não, não precisa me contar nada, não, 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 estou tranquilo, o senhor já falou comigo e o Rony tentando justificar, pô, esse carro não tem nada a ver com aquele fato, não, mas ele está saindo toda hora um carro parecido, não sei o que. Ele não, 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 ele já estava quase abrindo a porta e se jogando. eu tenho pavor do Rony, pavor. Ele sempre trabalhou na rádio de Rocha Miranda e via como é que a atuação dele com a equipe dele de serviço, eles eram bem atuantes, né? Então, o... aí, já deixamos ele ali e dali nós fomos embora. Essa aí, agora não me lembro depois disso aí para onde eu fui para casa ou para onde eu fui, mas nesse mesmo tempo nós já... vocês conhecem ali o Oswaldo Cruz? Quem era de Oswaldo Cruz? Era o... o Macalé que era... que era ali de Oswaldo Cruz, né? Mas eu tenho o Oswaldo Cruz eu não estou lembrando. Desse dia eu só não sou ele. Não me lembro. Pode não é. É, isso aí acabou mais ou menos que hora ainda pela manhã? Não, já era... tipo, era... não, era ainda pela manhã. Desse horário do que? Do ano dele? É, chegou nos italianos, encontrou a orelha, teve a manhã. Isso foi rapidinho. Isso foi de manhã. É, depois disso eu não me recordo mais já falando de tempo o que eu fiz nesse dia, se eu fiquei com ele, se eu fui para baixo, se eu fui para casa, se eu... teve um dia que eu parei para almoçar no Batalheiro, mas foi outra situação, não tem nada a ver. A hipociclose é ela. Pode ter passado do Marechal Hermes? Não. Passado do Marechal Hermes? Posso, sim. Posso. Caminho para ir ou para voltar, né? Não, na ida. A hora, assim, não consegue dar uma refinada na hora? Oito de manhã entre sete e oito da manhã. É, oito, nove, oito da manhã. Oito de manhã, senhor. O carro ficou na tal praça. Não, ele ficou, né? Essa praça aqui? Aqui. Entra para trás. Não, essa aqui é o início da rua. É aqui. A rua deles italianos. Não, entra nela. É uma praça pequenininha. Entra na rua deles italianos. E vai ser nesse sentido que eu estou te mostrando. O carro, fim das coisas. Você pode estacionar na praça, o Orelha chegou e... Não, o Orelha acabou de dizer que nós buscamos ele, levamos até a praça, vamos tentando justificar a situação. Ele falou, não, não precisa falar nada pra mim, não precisa me contar nada. Ele levou o carro, ele entrou na rua. Aí eu não vi ele entrar, mas já fizemos a volta. Só entregar a chave pra ele. Ele já ia levar, não sei se ele levou na mesma hora, veio buscar depois, ou mandou alguém buscar, mas com certeza dali não teve mais situação com o veículo. Essa é a situação do dia posterior. Eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte, você tem ideia do porquê esse veículo, essa placa aparece depois na Transolímpica, lembra? Tem isso que eu não entendi. Até hoje a gente conversou sobre isso na... Aquilo ali não tem nada a ver, porque no dia seguinte já estava com outra placa. ou alguém usou uma placa patentando conar tentando conar de outro carro pra usar pra si mesmo, foi coincidência do destino, mas não tinha nada, tinha nada a ver com... A gente conversou sobre isso. Tanto que ele falou assim, não, que inclusive tem outro carro, a justificativa dele, ele usa muito essa justificativa, o Rony, tem outro carro, ele levantou esse outro carro, só estão colocando a pupinha nesse carro aqui e tal, não tem nada a ver não. Seria até loucura usar aquele carro com a mesma placa depois, isso aí não tem nenhum porquê. Fizemos um erro no dia seguinte para mim disso. Essas situações aí eu fiquei sabendo sim. Você é raro essa parte dos dias posteriores? Você é raro essa parte? Sim, você está acompanhando. Tem a questão também, depois chegou uma coisa pro Rony acerca da investigação, da investigação que eu estava contando pra vocês. Acho que isso tem uma... Eu quero te perguntar qual foi o destino dessa arma. Você acabou de falar qual foi o destino do carro, qual foi o destino da arma. Eu perguntei pra ele o que que ele fez da arma, ele falou que no início, ele ficou com ela ainda, um tempo. Um tempo. Aí quando o negócio começou a tomar muito bulto mesmo, aí ele... Eu falei, o que que você fez com essa amiga? Ele perguntou o nome. Eu serrei ela todinha. Eu não acredito mais. Ele falou que serrou ela todinha. Pegou a embarcação lá no... Lá, na Barra da Tijuca. Foi numa parte mais escunda que tem lá que a maioria é 15 metros. Ele falou que foi numa parte que tinha 30 metros. E jogou ali. Mas... Depois de preso, como ele tinha muito carinho por essa arma, e tal, os posteriores por ter conseguido pegar aquela história toda do batalhão de operações especiais que ele usou essa arma quando ele trabalhava no Rio. Eu acredito que ele comentou comigo ele falou assim, ele tinha que pegar mais arma, né, inclusive na casa da... que seria a da mãe dele, que ela alugou. Ele falou pra mim que... Ele estava preocupado não é nem com aquilo, ele estava preocupado com algumas coisinhas que estavam com o pedro da danela. Essas coisinhas com o pedro da danela. Aí ele falou, não, ele estava preocupado de achar alguma coisa que estava coisinha aí. Eu acredito que possa ser essa arma ou outras armas, eu não sei. O Rony... Espera aí, vamos explicar isso melhor. O Rony disse que estava preocupado com coisas que estavam com o pedro da danela. Isso. Depois da prisão, depois da prisão de vocês... Depois da prisão, ele falou no presídio federal. No presídio federal? É, não, no Parti de Sol. Eu não estou preocupado que teve aquela situação toda de achar arma, ele foi depor, que falou que tinha esses fuzis, mas não tinha, e aquela situação toda ele foi depor, e conversando comigo depois dessa situação, ele falou, eu estou preocupado com aquilo, eu estou preocupado com umas coisas que estão, umas coisinhas, falando assim, está com o pedro. Essa é a única participação do Pazanella nesse dia da execução e no pós, etc? Eu não sei nem se tem, eu sei lá, suposição, nem tem alguma coisa a guardar com ele, mas o tanto que o Pedro foi uma vez, falou para ele, cara, mataram, mataram a Mananieri com uma MP5, porque tem uma MP5, ele, não, na mesma hora, a minha é 22, mas ele esquece que quando ele bebeu, ele deve ter falado. O senhor presenciou isso de algo? Eu presenciei, o Pazanella é muito afoito para falar nervoso, ele fala muito. normalmente vocês, até um relatório da Polícia Civil, que na ocasião de um depoimento na DH, vocês se reuniram antes e depois. O senhor, o Pedro Bazanella, o Rony, se não me engano, o Mauricinho. Não, isso é que ele pude, mas tudo bem, o Mauricinho chegou, não estava. Eu me perguntei para o Rony onde ele estava, que ele foi na minha casa, eu falei, cara, no dia eu estava de serviço, ele falou, como é que a gente vai aprovar quem está de serviço? Ele foi na minha casa, eu falei, tem aqui um onde provar, aqui eu mostrei minha cadeirinha de trabalho, eu falei, eu estava trabalhando no dia, isso aí vai deixar a nossa salvação. Isso aí vai provar que ele estava lá. Aí, beleza. Aí eu que eu fiquei aí na DH. Mas qual era o interesse do Bazanella participar disso? ele que foi chamado. não, mas chamado para a DH. Para a DH. Ele foi chamado para o resenha. Não, mas aí ele ligou para o Rony, ele ligou para o Rony que estava indo na DH e o Rony sempre estava ali no resenha e ele, estou indo para lá, chegou lá, eu encontrei com ele. Ali não foi combinada nenhuma versão, não foi? Não, versão não, combinamos de encontrar ali. Eu falei, estou indo para a DH também, estou indo para lá. eu falei, cara, eu ainda falei assim, deixa eu ir primeiro que o meu sou é um aditamento e você ainda vai prestar depoimento. A última vez que a gente foi, depois eu fiquei três horas e o Rony ficou cinco. O suel foi até a tarde da noite. Então, não estou dizendo que eu seja um santo, mas ele está de inocência nessa história. Não estou livrando o cara de ninguém, mas ele não sabia disso não. Mas a gente, como no ali, já passou a situação de que era sobre o caso Marielle, que a gente tinha sido chamado, explicando tudo para ele, um dia eu estava me pescando e isso aí, até aconteceu um fato estranho porque o menino que estava com ele no dia da pescaria que ele prova é o Bolota. O Bolota, ele estava apavorado que ele falou, não, eu não estava com ele não. Ele quase importou o Bolota que o Bolota estava com ele no dia, pescando com ele e ficou com medo. Que situação? O Bolota falou que não estava com ele? Na DH. Na DH? Na DH falou, não sei não, não estava não, não lembro não. E depois ele volta e dá outro depoimento? Não, o Bolota não. Não, o Bolota, o Bolota. Pode falar, pode falar. Isso, mas eu não sei do depoimento que ele falou, pô, o Rony. Ele falou, cara, o Bolota, estava com tanto medo que falou que não estava com o Bolota. Agora, tu vê, não tinha necessidade de mentir isso aí que ele falou comigo. Eu não sei, eu não li o depoimento do Bolota, não sei se ele falou se estava ou não estava, se teve dois dias de depoimento, não sei. isso aí eu estaria mentindo. Estou falando que o Rony passou para mim. Entendeu? Então, quer dizer, o Basanella nessa situação toda e o Pedro, sabe a mesma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que tinha umas coisinhas com o Pedro que você acha que podia ser a arma e antes? Não podia ele guardar essa arma antes? Por causa desse comentário que ele fez. Esse comentário que ele fez, eu vi que ele estava de inocente. Ele falou assim, pô, mas ele é com uma MP5, tu tem uma MP5 que o Rony já tinha comentado. Como ele comentou comigo, ele comentou também com a gente, só que ele esqueceu que ele estava vendo. Mas ele foi na minha 22. Assim como o Rony compartilhamento algumas coisas em relação ao crime com o senhor. Ele compartilhamentou, ele não te falou tudo o que aconteceu? Não. Ele não pode ter compartilhamentado essa parte também? Porque o senhor está fazendo a dedução que o Rony falou quando estava bêbado para o Basanella. O senhor presenciou ele falando bêbado? Não, não presenciei. Eu acredito que ele tenha falado e não lembra disso que eu estou falando. Assim como ele pode ter entregado a arma para o Basanella e os dois estavam compartilhamentando com o senhor essa informação. Não, para mim, eu não sei dessa situação. Não tem razão. Não, eles estavam compartilhamentando, eles estavam escondendo para o senhor. Ah, eu não sei. A pergunta, a pergunta que o objetivo é o senhor presenciou o Rony falando de MP5 como o Basanella? Não. Mesmo que o Briagado? Do fato que ele tinha uma, não, eu os presenciei e o Basanella falando. Pô, Cadu, tem uma MP5, lembra? O Basanella falando. Falando. Pô, mataram a vereadora com a arma e você tem uma MP5, o Móvis. Quer dizer, ele afirmou, aí ele tentou sair dessa situação. Ele tentou sair dessa situação, falou não, eu tenho uma 22, mas ele mesmo não lembra, deve lembrar que o valor. Entendi. Em relação a... Você deu deção minha. Em relação a arma ainda e esse destino, o senhor conhece o Gato do Mato? Conheço. João Paulo. E a esposa dele, qual é o nome dela? A esposa dele, não conheço. Não conhece? O senhor já... O Rony conhece. O Rony conhece? É. O Rony chegou a comentar com o senhor se provavelmente essa arma tinha ido para o Gato do Mato ou ele te deu essa versão aí. O senhor escutou essa versão do Gato do Mato? De que eu não tenho nada. E eventualmente a arma teria sido destinada para o Gato do Mato? Não. Ele não falou nada de Gato do Mato de arma para mim, não. Não? Mas o Gato... Pode acontecer qualquer coisa. As coisas que ele conversava com o Gato do Mato é dele. Ele já se for um sócio em comprar de canudo, compra de bolsa para revender. Então eles tinham uma relação próxima, de confiança. Próxima, de confiança, com certeza. Eu acho que até às vezes em eventuais coisas que o Fernandinho não poderia aparecer para recolher o dinheiro da máquina que a pessoa ia para pagar e dava na mão do Gato do Mato para repassar para as coisas. Essas coisas de confiança que tinha sim. Mas não acredito no fato do de arma nunca tocou nesse assunto, não. Mas também não duvido, não posso botar no fogo. No dia 16, o senhor passou o dia inteiro com o Rony ou só aquela parte da manhã? De 16, são dois dias. É o dia que os senhores foram lá na Avenida dos Italiandos? É isso. Não lembro se passou o dia inteiro com ele, não. Não lembro. Não lembro. O senhor falava, você foi para algum lugar assim, eu vou falar, pô, eu estava lá, mas eu não lembro. Eu sei se eu fui para casa, se eu fui para a barra. O senhor se lembra se a arma do crime, a bolsa estava lá dentro do carro ou era só o carro que você estava? Não, a bolsa eu já tinha entrega e foi bom. A última vez eu vi a bolsa foi entregando o irmão. aí depois eu até perguntei sobre o casaco, sobre a roupa, ele falou que desfei de tudo. Sumiu com tudo, rasgou, tapou fogo, sei lá, não sei, falou que desfei de tudo na roupa toda. Isso aí ele falou, a bolsa não se senta mais. Em relação ao silenciador, o senhor sabe como que o Rony arrumou? O silenciador, o que acontece? Ele montava isso ali, a gente lembra, ele remontava. Ele montava? É, comprava o tubo, o tubo, botava as, as, os elos, né? Ele tinha, ele tinha experiência para manejar a arma, ele era armeiro profissional. Ele entra no assunto. Ele entra no assunto, eu vou dizer que ele, mas ele entende bastante, muito menos, mas até que muita gente quer querer. Ele sabe, ele gosta, né? Ele gosta. Você acha, você está supondo, ou você tem conhecimento dele já ter montado um outro silenciador, ou alguma coisa? Eu já vi. Ele ia montar um silenciador? Eu já vi. Como diz assim, caseiro, ele fez. Ele já me pediu até para fazer um, levar um torneiro ali próximo de gente dentro para fazer um furo nos anéis. Os anéis que são, quanto mais anéis, mais silenciosa fica. Então, tanto as quantidades de anéis, mas também diminui a quantidade de joules da munição. Mas, ele pediu que, eu falei, mas tem um, como se diz, um torneiro na minha rua, mas só que ele não levou uma vez um cano para botar uma rosca no cilindro. O cara fez tudo torto e perdeu um cano. Era uma 22, uma 1. Aí, ele falou, não, não, não. Aí, eu fui lá no engenheiro e falei, você pode levar para mim? Essa situação eu peguei, eu levei lá para o cara lá e fui buscar lá, paguei, deixou um dinheiro para mim, esses anéis. E esse silenciador aí da época, você lembra que tipo de arma era? Era nove meninos, tinha um sem colar. Um, um eu vi no dia, mas depois, parecidíssimo. E era para o lobby também, por causa da furação, a gente falou que era para nove. Não tinha que estar centrado, tinha que ser um torneiro. Se não esbarrava, ele fazia assim. Quando você foi fazer isso? Ah, bem depois. Depois do fato? Depois do fato. Depois do fato, apareceu um outro para a pessoa. É isso que eu estou falando. É isso que você acha que, de repente, não descartou a arma? É, é uma possibilidade. Não pode, aquele silenciador pode ter dado algum problema, não sei, e descartou e fez outro. Isso aí eu vi. quando eu cheguei na casa dele que eu entreguei a janela, ele estava lá com o seguro. É isso que eu falei, é isso que eu não sei. 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 Isso aí, para ele, era um fácil. com o pessoal, com o pessoal, com o pessoal, com o nome, com você, e depois, com o que, de distragir, assim, quais são, você sabe dizer quais pontos foram que vocês conseguiram, alinhar, assim, qual foi a maior preocupação de vocês em alinhar esse depoimento, na hora de pensar, depois, o que pode se falar, tomar cuidado com isso, com aquilo. se puder detalhar o máximo possível o teor dessa conversa para a gente. A gente conversou, a única coisa que a gente chegou num consenso de imediato, que foi logo nesse dia, que teve vazamento de informação, depois eu vou chegar, teve a operação no Rio das Pedras, chegou a intimação para mim. Nisso que chegou a intimação para mim, eu mandei a mensagem para ele, também chegou. Aí nós, antes disso, nós nos encontramos, acho que foi no, nunca quebra-mar. Depois pegamos uma carona com o Marcello que mora lá, até a delegacia. Mas aí o único que falou, cara, eu dizia que não saia onde eu estava. Aí o Rony também, aí ele já tinha, acho que, não, depois ele conversou, o Suel tinha um álibi de que ele estava com as coisas dele, no lugar e tal, falou, não, eu estou tranquilo, eu vou dizer que eu estava com a minha esposa, tem que encrovar e tal. Aí nós, nós falamos isso. E desse ano, foi o seu primeiro pensamento. Eu vou dizer que não sei, eu vou falar do médico da minha esposa. Mas aí, depois, ele teve um contato com o policial Vinícius, o Vinícius falou assim, seria bom, primeiro, foi bom que vocês não foram com advogado, a gente combinou também, de não ir com advogado, o advogado chamaria muita atenção. no caso, seria o Fernandinho, mas Fernandinha, como é que está? Aí hoje, não sei o que, eu falei, não, eu estou aqui na delegacia, ele sempre estava fazendo contato comigo para saber como estavam as coisas. Já estava ciente do problema, não sabia do fato, nada, não sei se o Rony contou para ele, mas a princípio, ele não sabia não. E o Rony falou para ele, se não fosse uma investigação, mas não sabia se você... É, isso aí. Aí, resumindo aí, nós comprando esse consenso, e depois, conversando, ele conversou com o Vinícius, ele falou, é bom, pelo menos vocês, alguém lembrou, de onde estava, isso é importante, de alguém lembrar. Ninguém lembra, aí fica uma trozo difícil, você já não ir com advogado, já fica uma coisa melhor, que você não está devendo nada. Então, a gente ficou mais tranquilo nessa situação ali. Aí depois, eu apresentei a cadernetinha, para o Rony, ele ficou mais tranquilo, ele falou, vou lá na delegacia. Aí eu fui sozinho na delegacia, para mostrar para o comissário, no primeiro expediente, eu não lembro, a primeira vez que eu apareci, eu sei que apareceu, acho que foi na segunda-feira, depois eu não lembro, se os podes dizer para mim, se foi na quinta ou sexta-feira, eu fui na segunda, eu acho. Aí na segunda, ele me deu uma canseira. Aí eu fiquei lá, esperando, esperando, esperando com a minha esposa. Aí, depois ele apareceu, o Marquinhos, aí eu chamei ele, no particular, falei, posso falar com a gente, pastor? E aí achando que era um novo, eu falei, cara, você conseguiu, meu caderno aqui, eu trabalhei no dia, cara, estava perguntando onde eu estava, estou te mostrando onde eu estava aqui. Aí tirei cópia, fui no cartório, foi depois desse movimento, aí eu fui lá. Porque o Vinícius sugeriu, que era bom lembrar de alguma coisa. a minha esposa falou assim, minha esposa, uma inocência, falou assim, cara, você não trabalhou no dia, poxa, tem o teu caderninho, ela que me lembrou, tem o teu caderninho, ela viu a minha preocupação, ela ficou, minha esposa não sabia de nada, eu não abri nada para a minha esposa. Claro que ela pode ter deduzido depois, agora ela vai estar sabendo, claro, mas na época ela querendo me ajudar, ela falou no caderninho, ela falou, tem o caderninho, tu anota, você faz as fotos, tudo direitinho, aí eu chamei o Rony, aí o Rony falou, olha aqui o caderninho. Mais um detalhe, nessas tratativas para, como vocês iam, o que vocês iam falar lá na VH, a gente constatou que, assim que o Lerson foi estimado, que chegou a intimação para ele, houve uma preocupação de se tirar uma foto do controle de acesso do condomínio, no dia de investão, uma foto de uma página onde estava, que tinha lá a sua registração, correto? Vocês trataram desse fato? Isso aí, ele falou para mim depois, que ele foi lá no curso e tirou, que a papapô falou que eu e eles estávamos juntos. O objetivo de ir buscar aquela foto, era para mostrar, ele já estava preocupado em formar um álice. Mas ele nem se ligou, que eu fiquei falando da casa, mas ele falou, pô, eu não achei de cara, mas depois eu vi que estava na casa do vizinho, mas ele nem se ligou de quem era, quem era o vizinho na numeração, ele achou que era um vizinho qualquer, entendeu? Isso foi o motivo dele ter ido buscar aquela foto. Isso, isso aí. O Elson, o Bairro Lá tinha um cível? Tinha. O enfermeiro, você, você estiveram lá na casa do, cerca de um mês antes, você estiveram lá na casa do, do Dessa. Lembra disso? Sim, tive. E chegaram juntos, assim. Chegamos juntos, eu cheguei em Alcena, cidade? Se não, não sei. porque teve uma situação que o policial, amigo dele, de muito tempo que trabalhava com ele, pediu 10 mil emprestado a ele. Aí ele trabalhava no QG, aí o Rony perguntou pra mim, pô, cara, quer dar um trocadinho? Pega esse dinheiro pra mim, que o rapaz vai me pagar? Acho que foi 10 mil reais, se não me engano mais. Ele me deu, ele deu mil reais pra gente dividir, pra mim, coisa pra pegar esse dinheiro que o rapaz devia a ele. Pedi a pedir emprestado mesmo, vamos juntos no carro, ou numa camela? Não, você renda no condomínio, cada um seu carro. Ah, eu não me lembro dessa situação, porque essa situação eu não lembro que eu fui para o Rio de Santa Cidade, depois fomos na casa dele, entregui um dia aí, junto com o Laranel. Cerca de 20 dias antes do crime, você e Basanel nos estudaram na casa do Rony. Ah, agora eu não me lembro. Não me lembro. Não tem como lembrar. Meio dia. Ih, mas eu vim na minha casa? Não sei. Eu não sei, eu não lembro. Eu não tô lembrando, então. especificamente sim. Você tinha o costume de ir para a casa do Rony? Tinha. Basanela também? Não, Basanela não, muito não. Você teve poucas vezes com o Rony Basanela na casa do Rony? Tive, poucas vezes. Ano novo ele tava, um ano novo, do ano novo, antes de eu ser preso, ele tava lá na casa. Onde abre? Não, no outro. No outro, no outro já, meses antes de eu ser preso. 18 ou 19? antes de eu ser preso. No de 17 ele não tava. Não me lembro. Eu me lembro que ele ficou sozinho, e nesse aí, ele ficou até tarde. Aí tinha até um ex-policial lá, civil, que comentou, também, que ó, cara, eu fiquei na reunião, que tem um negócio de encontro dos policiais ali, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Os bravos. É, o negócio dos policiais, tudo do cascudo, do cascudo, aí ele se reuniu ali, aí ele, ele falou, cara, tá um comentário danado, que é você que tá nessa parada aí, cara. Você que tá na situação, cara, da maléia aí. Falaram até pra me afastar de você. Cara, teve esse comentário, essa situação. Agora, esse dia que eu tô recordando, só assim, eu não vou falar um fato de um leve ou outro, mas eu nem recordo. Mais alguma pergunta, mais ou menos? O tal telefone que o Rony recebeu, que ele estaria usando lá no dia do crime e tal, ele falou o que ele fez com ele? Ele falou que destruiu ele. da mesma forma que ele também pediu pra conversão, nas conversões, eu falei, cara, minha casa tem câmera, então eu me desfijo do HD da minha casa. Acho que deve até se agradecer, até hoje eu me agradei minha casa. Minha casa tem câmera, teria filmagem, deu saindo com o carro. então eu me desfijo, então eu me desfijo, eu ranquei, eu me morri ali na rua Baia, que eu me passei. O Pedro tem morto, Pelson? Ou o Edirio morto? Não, não tem não, mas Deve saber andar no caminho morto Entendi Lá no presídio federal Com o Rony Só quando vocês conversaram Faz falar de armas Você me perguntava Algo específico Eu posso dizer se eu fali ou não E o que eu fali A história do pagamento O senhor questionou ele Se ele tinha recebido Eu não questionei ele não Ele fala Sempre que soubesse Que ia dar Desculpe o termo Dar essa merda Que ele não teria me chamado Que ele não teria feito Que jurava Que não levou um centavo Nisso ali Isso aí Jurou de pé junto O tempo todo E o senhor O senhor hoje Olhando para trás O senhor Acredita nessa versão? Não Por quê? Porque Depois do 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 fato De uma Um Uma crescente Muito grande Na Na Como se diz? Um patrimônio É Então Tinha A A A Revolta Que ocorreu Com uma Doj-ram Brindada É Uma lancha Uma ancha Nova que a ancha Ele tinha virado lá no quebra-má Ele refeze Deu perda Para Para Por e tal, mandou reformar, vendeu, entrou com uma, pegou uma zero, e depois disso viajou com meu filho, depois teve a situação do terreno dele de Ana dos Reis, e a situação do terreno de Ana dos Reis, eu fui até com ele lá ver no dia do carnaval, que a gente passou juntas de ser preso, a esposa dele uma vez reclamou comigo, falou assim, poxa, ele está querendo fazer essa contenção do rio, para botar aquelas pedras e tudo, fazer uma mulher, fazer uma casa para o caseiro, já tinha desfeito a parte da floresta, não sei quantos caminhões estava ali, ele estava indo em Angra direto, querendo fazer a casa dele ali, do jeito dele, uma casa, mais umas outras casinhas lá, e a esposa reclamando que ele tinha, que ele estava tendo de aluguel, pagando na verdade duas casas, porque ele é 566, que ele morava, e todos com o menino, gastando isso aqui, dando dinheiro para os outros e tal, podendo estar na nossa casa, não faz nossa casa, aí eu falei com ele, poxa, cara, ao invés de fazer tua casa, está gastando dinheiro, fazendo casa de praia, podendo fazer tua casa, o teu pessoal está meio chateado, tuas coisas, ele falou, cara, eu tenho dinheiro para fazer essa casa, e fazer a quantidade da barra, tenho dinheiro para fazer da minha casa, dinheiro, 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 eu não sei se você já começou a suspeitar que ele tinha levado dinheiro. Eu falei, como é que tem, agora, se for se vender uma arma, assim, não sei, não sei. E a sua situação nessa época era de penúria? É, era, era, situação que eu vivia, é normal, pegar dinheiro aqui, e algumas coisas que eu fiz com ele... Não teve acréscimo patrimonial? Não, acréscimo patrimonial mesmo. Algumas coisas antes do... a gente estava aqui sendo, sendo investigado, eu não sabia, foi algum dos que existam, isso aí eu estou convindo para o senhor, porque ele só ia para chegar. Um dos que existam, eu apresentei, aqui eu falei para o senhor uma aluna inicial, para ele vender para outra pessoa, que, na verdade, era cinco mil reais que eu levaria ele e ele seria a terça parte de cinco mil de cada um. Então, na verdade, ele estava, se era dele, que depois eu vi que não era e-soft nenhum, que era praticamente igual... O senhor está falando da situação dos fuzis que foram apreendidos? É, aí eu cheguei a uma coisa, aí ele falou para mim que é uma conta vermelha do e-soft, olha só, eu estou preso no direito federal, não tenho acesso a nada. Então, eu estou acreditando no que ele está falando. Ele falou que apresentou nota fiscal em juízo. O Fernandinho apresentou nota fiscal. Depois eu perguntei, mas que nota fiscal é essa? Não, eu comprei pelo Mercado Livres, não, aquele pé da China, e veio mandando para mim, isso aí passou pelo crime da Polícia Federal e tal, não sei o quê, eu ia para montar uma lojinha com o meu filho. Mas depois que eu vi a foto aí, eu cheguei a conclusão que era igual. Então, pode ser venda das armas? Pode, pode ser, mas que depois eu fiquei sabendo agora do outro dinheiro que tinha dentro daquela casa. Eu não tinha nem ideia, ele nunca falou tudo comigo. É muita coisa junta, se juntar não tem como comprovar que a matemática é exata. Então, meio que ele venda alguma coisa. Mas essa exteriorização de riqueza, você só percebeu depois do fato? Eu já comecei a ficar na dúvida, mas não tinha, não bateu ainda acima, depois eu comecei a ver que ele estava mentindo. Amor, as coisas que eu estava mentindo, como eu falei para o doutor, eu vi o óculos de apreensão dele, ele falou, pô, eu fui preso no caramba do jeito que possível, ele estava marcado para ir no dia da minha folga, ele vai no dia antes. Aí foi que ele falou que dentro do carro dele estava as coisas que ia fazer para casa, a planta baixa, o dinheiro que eu estava esperando com ele, realmente, eu tinha ido com ele lá, pensei que era um fineiro, mas tinha marcado por diante. Aí foi, sumiram com tudo. E cadê? Por que ele me apresentou? Por que ele me botou o engenheiro na testemunha dele e tal? São coisas que vai, eu acredito que ia fugir. Tipo assim, o Elcio preso, pelo menos, tirou o copo dele. Alguém tem que ser preso. Essas coisas a gente vai, querendo ou não, a documentação vai chegando. Aí a gente vai lendo, eu não tenho acesso a tudo. Porque fala, ah, eu estou no preso federal, estou lacado, não sei de nada o que acontece. Por que ele conta para mim, eu vou acreditando. Fui depo agora, falei isso, foi aquilo. Aí, pô, beleza. Mas, depois quando a gente vai tendo acesso a documentação, a gente vai ter uma exposição mentira. Eu quero voltar um pouquinho nessa questão de combinação de depoimento, etc. Tem um depoimento na DH, que depois os senhores se encontraram na casa do Marcelo Junqueira. O senhor conhece o Junqueira? O que vocês trataram? O senhor se recorda? Eu fiquei esperando o depoimento do Rony, voltei várias vezes, mas o Rony não subiu para casa do Junqueira, não. Só que quem ficou na casa do Junqueira fui eu. O que o senhor tratou com o Lucreira esse dia? O Junqueira tinha a ciência da situação? Não. Estava totalmente por fora. O Junqueira não precisa. O Lucreira é filho de empresário. Segundo, eu sei, ele recebia 40 mil reais do pai dele, porque o papai... Ele nem é uma empresa. Ele recebe 150 mil por mês. E ele recebe 40 com tudo pago para nem ir, porque, infelizmente, ele era viciado em cocanina. Então, ele fazia o maior problema. Agora, tratar de alguma coisa, ele ficou totalmente alheio, não sabia de nada. Pelo contrário, eu tinha medo até dele usar alguma coisa e falar. E quem ficou foi eu, na casa. Eu e o Junqueira. Só. Depois a gente voltou para... Ficamos voltando. Depois a gente reuniu no Resenha. O Sol veio até a pé, porque a gente passava de vez em quando lá, eu e o Junqueira com o carro dele. E o Sol estava lá sentado lá, no banco de espera. Aí, tal. De repente, o Rony apareceu, acho que ele pegou um táxi. Não tenho certeza, não lembro. Mas foi para o Resenha. Aí, depois, o Sol veio andando para o Resenha. Não, não foi na casa do Rio. Foi, foi. Marcelo do Mentira... Ele foi... Genro do César Andrade. Isso eu não sei que ele foi. Aí, não se falava alguma coisa de Andrade. De Amelie Andrade, ele foi sorro do falecido César Andrade. Hã? Genro. Genro, é. Ele é casado com a filha do César Andrade. Tem um menino lá. Mas quem toma conta das coisas é o Nestor, né? Um policial que é o chefe da segurança que toma... Chegou uma época a assumir... Magalino. Hã? Magalino. Nestor Magalino. É Nestor. Você conheceu como Nestor. Mas não era esse mesmo o Nestor que você falou antes, não? Não. O Nestor que eu falo é do Magalé. Não é o... Não sei nem se é Nestor. É um coroa. Mas era patrão do... O homem falou várias vezes o nome dele. Agora esqueci. Dá licença. Não deu canto. Não tá comendo nada, não? Não, não, não. Tô atrapalhando até ele. Então, o que eu sei do Marcelo, da vida do Marcelo é isso. E o Marcelo não tem acesso. Eu conheço a sogra do Marcelo que foi casada com o Cezinha. A Mônica, conheço ela. E eles não querem o Marcelo porque o Marcelo é iniciado. E ele andava com segurança. Falia um cassino no Paraguai. Estourou o dinheiro do sogro. Ele só fazia besteira. Então, como ele era... Ele era, né? Ele começou a andar com a gente. Parou porque ninguém usa droga. E a gente ficava meio que revoltado quando ele usava. Porque ele usava, ele ficava escondido. Daqui a pouco ele já não conversava mais e sumia. Mas ele... É isso que ele tem situação. E só não assumi nada na contravenção por causa que ele é iniciado. Essa aqui é a ligação que ele tem com a família Andrade. O senhor sabe quem reside na estrada do Mapoá? O Vale Estrada do Otero Santo, Taquara. Tem um condomínio ali. Não foi onde o Rony morou? Eu não conheci o Jacarepavá. Na Taquara? Não sei. Ó, tem o Rony morou ali em Jacarepavá, em dois endereços distintos. Isso eu sei. E tem outro que tem um sítio ali que até... O Monizés que toma conta com o irmão. Tem umas piscinas que vem água de lá que eles iam fazer um loteamento ali. Quem ia fazer o loteamento? O Monizés. Mas o Rony ia participar? A parceria a participar. Ele foi colocado, justamente, ele, Fernandinho, inclusive até eu ia ganhar um espaço ali. Suel também? Suel, com certeza. Suel também porque ele tava com medo de perder. Aquilo veio da mãe do doutor... Pode falar. Doutor Piroca. É, pode falar. É, da mãe do doutor Piroca. Do... Esse terreno ele tava com medo de perder. Que tinha uns policiais. Não... O galho do... Que dava de rica. Que queriam tomar esse terreno dele. Então eles não são ninguém. Eles queriam uns policiais ali pra, tipo, peitar. E o nome do Lessa, como é conhecido. Não. Aí saiu o Lessa. Isso aí. Entendi. Aí o cara aliviaram. Eu não sei se agora preso, se... Acho que... Já deve até ter tomado aquilo ali ali. Que é o único lugar dali que dá pra vir. Na praia. Na parte de acarpada, por isso ali é a praia. Tem uma piscina ali natural. Entendi. É um tema enorme. O senhor lembra onde o senhor tava do dia 13 pro dia 14? Ou na noite do dia 13? No dia anterior ao crime? Não lembro. Não lembro. Não lembro. não, meu Deus. Não lembrava não tem problema. Não, mas com... Com eles com certeza eu não tava porque eu já não falava com eles. Com o Rony. Eu já tinha um bom tempo. Já tinha uns dias já que eu não tinha contato com eles. Já tinha um bom tempo. Já tinha uns dias já que eu não tinha contato com eles. o relacionamento do Suel com o Ruquinha? Sim. O Ruquinha faz tudo do Suel. Em termos de se tiver algum problema em dinheiro para pegar da antena, ele tem um cobrador certo dele lá. Ele faz a correria do Suel lá em Rocha Miranda. Em Rocha Miranda e também no Gardene. Porque o Ruquinha que ficava tomando ponta para que esse terreno não fosse invadido. Esse terreno já é de muitos anos dele do do Suel e do Argalhone. Esse pedaço. Eles tinham esse trato aí. Aí estava aquele impasse com o dono do choque que estava montando o choque, que era um pedaço. Esse senhor aí até é muito bem influente. Ele ficou até com medo. Ele falou, é melhor a gente abrir mão. Porque ele tinha uma influência muito forte, esse dono do choque. Ele ficou com medo. Aí ficou receoso. Acabou que o senhor ficou até amigo dele. Ele disse, eu e Gui, né? Porque o cara ia lá na casa dele. Ele vinha da praia na casa dele. Mas o Ruquinha ficava tomando conta disso aí. Já mandou parar a máquina lá. A máquina começou a fazer limpeza do terreno. Ele já mandou parar. Ele tem... É... Todo o conhecimento ali dentro do Gardene Azul é algo que... Foi prometido para ele também o seguinte, que ali seria um loteamento. Seria até... Condomínio Nova Canaã, que ia ser vendido os lotes. A gatonete seria do Ruquinha. O Ruquinha não queria... Não queria a participação em lote, não queria nada disso não. Eu só queria só que deixasse ele botar a gatonete. Porque ele via que lá quem era o Robocop, que era o dono da gatonete, era rico. Então ele não podia pegar do Robocop, vamos dizer assim. Então ele falou, vai montar o condomínio. Porque aquilo ali é fato. Que os pessoas do Nordeste e do Norte iam comprar aquilo ali. Com certeza, cada um tipo... 100 mil fizeram um acordo com a B.A. Quando ele ia ser de meio ambiente. A roda está me perturbar. E ele seria o responsável pela gatonete. Você sabe onde ele fica a sede do barco de M.A.F.R.O.? Não sei. Não, a sede não sei. Eu vejo, eu já passei lá, já vi até... Quando eu fazia entrega, eu fazia muita rocha, a rocha mirando a área. Aí eu vi o falecido, o plantinho que fazia a cobrança dele, que foi até executado, o Jorginho, que fazia a cobrança dele. E mataram ele. E quem matou ele? Eu não sei. A minha esposa falou na visita, falou assim, o que houve com o Jorginho? Aí ele falou assim, o pai daia rindo. Aí ele falou assim, mexeu nas coisas dos outros. Mas aí ele era braço direito, mas ele fazia as cobranças de morro. Porque ele cria de comunidade, então ele entrava no morro e falava assim, o bandido. Coisa que o Marçol não pode fazer. Aí foi executado, espartejado, tacar fogo no rapaz lá. Não sei o motivo, não sei. Até porque eu falei isso aí, nem entrei em detalhes. Mas a sede eu não sei não. Mas tem uma favelinha ali, na beira Rio ali, perto da hora transversal do Rurali. Pode ser que seja ali dentro. Porque ele tem muita preocupação com aquela favelinha ali, a gatonete dele, ali dentro todinha ali. Pode ser dentro da favela, né? Mas essa beira Rio que estava falando é... É transversal do Rurali. Entrando na rua do Rurali, para sair lá na frente, vai pegar a Avenida Brasil lá na frente, vai pegar Coelho Neto. Antes tem uma favelinha assim na direita, em frente ao Rio, tem entrada ali, saída do outro lado. E outro lado, sai do outro lado. Aí aquela comunidade, pode ser que seja ali. Eu não tenho certeza. Mas eu via sempre os funcionários dele trabalhando extensivamente na rua. de carro, com o que eu estava em cima, falando... Quanto ao Suel, depois do crime... Eu não sei se isso já constou agora, há tanto tempo aqui já... O Suel, é... Bancava alguma coisa relacionada a... A Rony, você, depois do crime, você sabe de alguma... Eu digo dinheiro, sei lá, advogado... Isso, isso... O Suel mandou, através das coisas do... Do orelha lá, mandou para ajudar no colégio da minha... Meus filhos, acho que foi 500 reais, eu mandava mil reais. Mandou umas duas, três vezes. Depois falou que não mandou. Mandou por querer, por que ele quis. Eu não tinha contrato com ele, não tem nada. Quem tinha era o Rony. Só que... O Rony falou assim, ó... Como eu tenho esse dinheiro que vem para mim todo mês, faz o seguinte... Uma parte ia pagar a mensalidade do juiz do advogado, né? Que é dos 500, dos 500... E o outro, você fica para você, para te ajudar. Mas, no final, o Suel falou de pagar, falou que não ia dar mais nada. Como é que é o Rony? Onde tem a sociedade? Tem a sociedade com o Suel. Nessas antenas, né? Só que a parte da comunidade. O Jorge Duplo ali. E... Era asfalto do Suel. Todo asfalto ali. Toda... Que não é comunidade. Que não seja a favela, é do Suel. Essa parte é do... Era que seria do Rony. Que o Rony entrou... Depois que... O cara tentou tomar dinheiro e tal. O Rony entrou. Entrou de sociedade. Tipo uma dívida de gratidão. Aí... Ele começou a dar, depois ele parou de dar. Ele falou que não dá mais nada. Mas quer pagar o advogado? Não. Não dá mais o dinheiro. Que era 10 mil reais por mês. Para quem? Para... Ao céu dava 10 mil para o Rony. É. No caso passar... Depois da prisão. Já antes da prisão. Já tinha esse... Escombinado deles. Só que... Esse dinheiro passou a ser metade para o advogado. Metade ele me daria... Para me ajudar. Ele estava lá... Passando esse... Seria esse dinheiro que eu falo que ele me ajuda. Depois da prisão. Só que depois da prisão. Só que depois da prisão. Ele falou que não ia dar mais nada. Aí falou que... Aí o Rony até falou assim... É que lá... Às vezes paga. Às vezes não paga. É assim mesmo. Mas... No final a gente ficou sabendo que... O senhor falou... É meu. Eu não vou dar nada para ninguém. O Rony está rico. Não vou dar nada para ninguém. Que isso aí é meu. Tipo assim... Ele acha que o Rony vai ficar preso para sempre. Não precisa... Não vai dar nada. E acabou. Aí ele... Vinha o dinheiro da... Da máquina. Continua mesmo. Mas... Já baixou. Para me ajudar. Espera aí. Vamos lá. Esses 5 mil que o senhor recebia... Era 10 mil. 5 para o advogado. 5 para... Para ajudar o senhor. Isso o senhor recebeu por quanto tempo? Ah... Não foi... Meses. Meses. Depois... Baixou porque... Ah... Ele deve ter falado com a família dele para mandar. Ele falou... Não. Fica tranquilo que se não vier disso... Tem outra coisa para dentro. Eu sabia que era. Pode ficar tranquilo. Mas já não veio o mesmo valor. Já baixou. Aí é sempre uma esposa falando... Ah... Aquilo valor não é. Aí ele vinha caindo. Caindo. Chegou a 2 mil. Depois para 1.500. Depois... Tem quase um ano que não... Não paga... Nem advogado. Nem paga dinheiro. Até parou de pagar porque não estava tendo movimentação no processo. Aí tinha combinado lá com o advogado. Quando voltasse a ter movimentação ela pagaria uns 2.500. Mas... Minha família ficou sem levar nada. Minha esposa também não vai cobrar quem. Ela não sabe quem é. Ela não... E esse dinheiro não chega a ter mais de um ano. Um ano. É... Não é. Não é esse valor todo. Aham. Foi diminuindo, diminuindo. De 5 foi para 2.500. E o 2... 1.500. Depois mais nada. Isso aí... Mais de um ano. Mais de um ano. Você sabe se a atividade do Matiçoa permanece lá? Claro. Tem que ser atividade rica. E ele... E ele fala... A minha esposa falou até em... A minha esposa falou assim ó... Ele está rica. Ele está... Quer dizer... Tá... O negócio está funcionando. Ele botou uma trompeta. Não tem nada ruim. Ele está preso, né? Só para agradecer. Quem que é Cris? Cris? Cris é o Suel. É. Cris é o Suel. É o Suel. É o Suel. É. Aqui eu falava o nome da mulher. Ex-mulher. É... Cristiane. E agora é ali. Quando você conversava com a sua esposa... Falava que é Cris. É o dinheiro. É o dinheiro que deveria. Ele falou nada. Ele sumiu. Eu falei... A Cris está no spa. A Cris está presa. Era o Suel. O senhor estava preso. Entende. Era uma espécie... Eu estava preocupado com a minha esposa. Eu não estava preocupado com a minha esposa. Ela falava uma coisa. Ah, o Suel está preso. O Suel não é naquele vídeo. Entenderam? O senhor fala que é Ares. E tem que ter. Aí eu não vou prejudicar a minha esposa. Eu já estou preso. Mas eu não tenho a minha esposa presa. Minha esposa não sabe de nada. É... Tem mais uma pergunta disso? É... Márcio Montalvão, cara. Como é que ele entra nessa história toda aí? Você sabe? O... Márcio Gordo. Márcio Montalvão. Márcio Montalvão. Pelo que eu já estava preso, né? Sim. Eu fiquei sabendo que ele foi lá para tirar as armas lá da casa lá. Só que... É... Ele... Agora eu fiquei sabendo que em último que além da arma não tinha dinheiro lá, né? Não tinha dinheiro também, né? É... É... Mas conta a história para a gente como é que ela foi. A casa de casa. A casa de casa. A casa de casa. O apartamento, né? O apartamento, né? O apartamento. Porque a casa... A minha família chegou até a morar um tempo lá. Né? Vocês sabem que ele ia morar lá na casa. Essa... Sim, sim, sim. Essa... 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 Márcio Montalvão foi despejada. Márcio Montalvão que foi tirar as armas e acabou de... Pelo dinheiro daquele apartamento. Daquele apartamento lá. É... Mas ele falou para a esposa dele um dia na delegacia de Municídio. Eu não escutei porque ele falou com ela particular. Falou várias coisas com ela. É... A esposa dela que tinha período de 100 mil reais lá. E aí contextualiza-se como é que o Márcio Montalvão foi sucar e de paraquedas nisso aí? Ele era muito ligado. Não, ele era muito ligado porque... Como era o tipo de relação que existia com a senhora? De carro. Mas agência de carro. Eu acho que ele comprou o blindado. O outro blindado também. Depois desfez. O Márcio era muito ligado ao negócio de carro. E era amigo do dele e do sogro dele. Agora, o contexto de ter alguma sociedade, alguma coisa, isso aí eu não sei não. Desconheço. Desconhece. Ele tinha muita amizade. Amizade mesmo de um gostar do outro por causa do sogro dele. O velhinho lá, que eu sou do dele louco. É... O Rony gostava muito dele. Aí o Sol também comprava carro no Márcio. Aquela negócio. Mas era transação de carro. Eu sei. Pode ser que tenha alguma coisa. Pode. Eu não sei. Mas essa situação, eu fiquei sabendo que o Márcio, junto com o meu cunhado Vinícius, eles sumiram com 400 mil reais. Desses 800 que tinha lá, eles estariam sumiram com 400 mil reais. Quem falou isso? O Rony falou? O que você falou? O que você falou aqui? O que você falou aqui? Eu falo aqui no início, porque o Márcio foi um dia e depois deixou uma coisa para trás e sumiu o meu passado. Não tenho certeza se ele voltou depois, deixou uma coisa. Depois eu esqueci lá. Que era justamente para buscar o dinheiro. Eu ia perguntar isso. Lá no presidente federal, quando você encontrava com o Rondo e tal, vocês nunca conversaram sobre essa história, que a gente chama de Operação submersos. que é a saída no apartamento retirada das armas jogada no fundo do mar o homem nunca comentou nada disso não que você entendeu que seria mais a gente estava aqui no mar mesmo e que essas pessoas é assim sim a tá tá porque foram que foram que a gente aprofunda a margem de pôr a profunda submersa mas a gente aprofunda mais essa história daqui a pouco em outro anexo perfeito então às 17h27 eu declaro encerrada a oitiva em relação ao anexo 2